Um dia uma enorme torre apareceu do nada, era o fim do mundo, o apocalipse como muitos diziam. O jornal reporta que hoje uma enorme torre desconhecida apareceu no centro da cidade. A torre convocou essa humanidade, lutem pelo mundo eles gritavam. E assim os primeiros foram chamados de os andarilhos da torre. Eles lutavam contra os monstros, até que um item misterioso apareceu diante desse grupo, a Pedra do Retorno, que faria o usuário voltar para o começo de tudo, corrigindo todos os seus erros. E nesse mundo onde só tinha a opção de escalar ou morrer, uma luz surgiu, a Pedra do Retorno. Muitos andarilhos optaram pelo retorno, uma volta ao passado para corrigir os seus erros. Mas ele ainda não havia desistido dessa luta, só que no meio de uma batalha, o seu último companheiro foi morto. Aquele que nunca deixou de sorrir ao seu lado. Ele ficou inconformado com isso, todos o deixaram para trás. E por isso ele ficou lá com apenas uma certeza, não vou voltar ao passado. E no final de tudo, um ser apareceu dizendo que nunca houve um humano que subiu até o andar 99 desta torre sozinho. E mesmo assim ele continuou, porque não vai voltar ao passado. Ele vai subir essa torre até o final. Apresento então a vocês meus amigos, o mundo depois do fim. Em um grande dia ensolarado, estamos dentro de um mercadinho. O humano tentou puxar as batatinhas, mas caiu tudo no chão, porque algum malandro já devia ter metido a mão nisso. A mina apareceu perguntando se o senhor ladrão estava comendo as batatinhas, porque ela gostava também. Mas na mesma hora, começou a fazer um barulho estranho. A TVzinha falava que um terremoto está acontecendo. A estação está monitorando e dizendo que a magnitude está aumentando a cada minuto que se passava. E dava pra ver mesmo, as batatinhas estavam pulando que nem pipoca no chão. Enquanto eles falavam isso, o povo tirava foto. Porque lá na frente, algo estava saindo debaixo da terra. Uma enorme torre foi subindo até o topo do céu. O nosso protetinha pegou a garotinha perguntando se ela estava bem. E ela querendo saber, o senhor ladrão, que era aquilo. Lá de fora estava um terrível caos. Uma construção enorme apareceu. Na Inglaterra, no Japão, na Coreia, Estados Unidos, em todos os lugares ao redor do mundo. Estruturas não identificadas apareceram. As pessoas deram a elas o nome de Torres do Pesadelo. Uma tela também apareceu pra eles. Você aceita salvar o mundo como um andarilho? As pessoas que decidiram aceitar essa invocação, caíram no campo de batalha da torre. E ao receber as bênçãos do sistema, eles puderam obter itens e habilidades como se fosse um jogo. Mas logo eles perceberam que isso não era um jogo. As telas diziam que em breve o impacto da torre ocorreria sobre o mundo. A galera que trabalhava na obra de fora, se perguntava o que era aquilo. Parece que algum bichinho estava lá em cima da torre. Aí já correram mandando ligar pro 190, né? Pena que não deu tempo. O bricha abriu a boca e foi um punhado de Goblin tudo pra cima. Uma catástrofe. Onde os monstros desceram da torre e esse foi conhecido como o primeiro impacto. Com o mundo sendo destruído. A galerinha já estava tudo correndo com o mundo sendo destruído. E com o passar do tempo, por causa desse impacto, um terço de toda a população da humanidade foi exterminada. As pessoas da torre não tinham escolha a não ser assistirem. Eles que aceitaram salvar o mundo com mandarilhos, foram a última esperança da humanidade que ganhou poderes especiais. E para prevenir o fim do mundo, eles começaram a atacar a torre. Lá na frente, eles acabaram na frente de uma enorme pedra que não saía por nada. Um deles mandou a marretada e vieram chamando o líder porque deu alguma coisa. Eles ficaram lá se perguntando o que era essa pedra brilhante. Até que a tela apareceu, dizendo que é a pedra do retorno. Ela volta ao usuário para o momento em que ele foi convocado nesta torre. Ela pode ser dividida e usada separadamente. Aí eles ficaram tudo caduco com isso. O primeiro barbado, que era o líder, disse que vai testar por si mesmo. Aí ele foi e ativou e do nada sumiu da frente de todos. O povo depois ficou se perguntando se o líder realmente conseguiu voltar. Porque se voltarem ao passado, eles não deveriam continuar aparecendo aqui no presente. Era lógica. O nerdão, o ex-prof de ciência, falava que talvez possa ser algo normal. Ele pode ter voltado ao passado deste mundo. Contudo, como uma parte da linha do tempo foi dividida, ele não consegue mais se encontrar com eles. Aí ele vem explicando usando as teorias do multiverso e dos universos paralelos. Tipo os filhos da Marvel e diria que sempre está pulando nestes negócios aí. Ele falava que a linha do tempo foi dividida. O que significa que quando ele voltou ao passado, ele se tornou completamente diferente do que costumava ser neste mundo. De qualquer jeito, a única certeza é que ele voltou ao passado. Mas por ele ter voltado, não significa que este mundo vai mudar alguma coisa. Já que até onde ele sabe, os itens da torre nunca mentiram antes. Já que eles ultrapassam o senso comum da realidade. Naquele mesmo instante, o segundo impacto da torre aconteceu no mundo. Antes de toda a humanidade da Terra ser aniquilada, os andarilhos devem tomar uma decisão. Eles usarão a pedra para retornar ao passado, ou eles vão ficar na torre e morrer lutando. Os próprios andarilhos estavam em uma batalha brutal lá dentro. E como as coisas chegaram a esse ponto, muitos deles estavam com a pedra na mão. E alguns já foram usando. Enquanto o último se ajoelhou na frente dos monstros. Mas nessa hora, alguém passou cortando, perguntando se está tudo bem. O parceiro dele chegou falando que aqueles bosses fugiram de novo. E agradece o chorão por resistir até o fim. Já que essas pessoas eram a esperança. Eles não caíram na tentação da pedra. E queriam proteger o presente. E não o passado. O último esquadrão da humanidade. A Carpe Oldian. Depois, em uma batalha contra o Chapeleiro Mascarado. O amigo do Jai mandava ele vir agora. Ele chegou por cima, mandando ele relaxar. E passou cortando o monstro em vários pedaços. E dessa vez, parece que ninguém morreu. E aqueles que foram feridos, parece recuperar rapidamente. E nesse ritmo, talvez seja possível chegar no último andar dessa torre. Até que o Jai percebe uma espada no chão. O espadão que suprime dragões. A espada do tigre fantasma, mestre do andar 85. Ele olhava aquilo, pensando que é a arma mais forte. E assim como seu amigo Yun disse. Ele não sabe se vai ser possível chegar no último andar. Mas quando ele menos esperava. No andar 98. O salão Yamoki, todos foram mortos. Ele já tinha levado um pisão sendo jogado no chão. Aí já estava passando tudo pela sua cabeça. Tudo que eles passaram juntos. Todos aqueles momentos foram para morrer desse jeito. Mas nessa hora, o seu amigo chegou cortando o bicho. E mandava o Jai levantar daí. Ele vinha falando que não consegue derrotar este bosta sozinho. E nessa mesma hora, ele caiu no chifre do monstro e foi jogado longe. O bicho vinha para cima da parede com tudo. E o Jai levantou correndo, vendo uma estranha luz branca ligada no chifre. Ele pensava no que é isso, mas foi em cima do bicho. Até que no final, ele finalmente derrotou essa coisa. Mas o seu amigo já estava espedaçado do chão com a pedra na mão. Ele parou pensando que o Yun nunca deixou de sorrir, mesmo estando nessa torre cruel. E por isso, ele foi até apelidado de o Cavaleiro Sorridente. E aquele cavaleiro agora perdeu o seu sorriso pela primeira vez. O Jai vendo aquilo virou mandando ele vazar logo, antes que ele mude de ideia e saiu andando. Ele bem baixinho falava que essa pedra está muito desgastada. Mas o Jai é muito mais forte do que ele pensou. E graças a ele, que ele está convencido que é possível alcançar o topo dessa torre, enquanto ele estiver aqui. E assim, o Jai continuou a sua escalada para o próximo, abrindo a porta congelante do andar 99. Lá dentro, ele corria desviando de todo aquele gelo. Um doidão feito de gelo, perguntava se ele já desistiu. Mas nem ferrando, ele ainda está firme e forte aqui. Depois, ele parou no englo de gelo para tentar aquecer o machucado. Enquanto o bichão ainda estava lá fora, mandando ele não ficar se escondendo desse jeito. E nesse ponto, faz 10 anos que ele chegou no andar 99. Mesmo que ele tenha passado por inúmeras crises no 98, o 99 tem um perigo ainda maior que os outros. O boss de Senar é o Dragão de Gelo Velchiços. O sopro desse dragão que veio da Terra Esquecida, era difícil de suportar mesmo com a maior resistência ao frio. Se não fosse pelos equipamentos deixados pelos andarilhos, o Jai já tinha ido deixa para uma melhor. A espada que suprime dragões do andar 85, a armadura de gelo que o seu amigo deu para ele, e o bracelete do Rei das Chamas. Aí chora e vê isso que ele já pente na morena. A Han Seo, e pede desculpas para ela, porque se ele tivesse sido mais forte, não teria sido daquele jeito. Nessa hora ele lembra de alguém chamando por ele, e pergunta se ele vai enfrentar aquilo de novo. O Jai dizia que realmente pode vencer dessa vez. E esse que estava falando com ele é o Ferreiro Jai. E esse lugar é a vila que foi construída depois de derrotar o boss do andar 50 a Topos. Por mais que os andarilhos mortos ou feridos chegassem todos os dias, as pessoas nunca abandonaram a esperança. Os arcedotes estabeleceram aqui uma unidade de emergência para resgatar os andarilhos que não conseguiam mais dotar. Os ferreiros criavam equipamentos grátis para eles que lutavam, e o Jai falava ali do meio que ele é o último ferreiro de a Topos. Ele mesmo dizia que o nosso humano é o único cliente. Além de que... não tem vindo mais suprimento dos andares inferiores. E isso já era de se esperar, porque quase não há mais humanos nessa torre. Para ter ideia, o Jai não sabe nem em que ano a gente está aqui dentro. Mais de 10 impactos na torre aconteceram até agora. E a partir de um certo ponto as pessoas não eram mais invocadas para o campo do primeiro andar, onde eles começaram a escalar essa torre. O Jai perguntava para o ferreiro se os humanos de fora foram massacrados. Ele mesmo muda de assunto perguntando se o Jai não percebeu nada diferente desse... sobe e desce na torre que ele faz. E parando para pensar no lugar onde a pedra foi descoberta, havia algumas escritas estranhas. A torre dentro da torre e o pesadelo dentro do pesadelo. Pode ter sido escrito por alguém, mas ele não sabe o que aquilo significa. O ferreiro fala que dois dias atrás a vovô Riele desapareceu. Aí ele já fica assustado porque não dá para envelhecer aqui dentro. Se alguém desaparece, é por dois motivos. Ou retornaram ao passado ou pularam da torre. A Riele e o Jai da oficina eram os poucos andarilhos de suporte que restaram. E por isso Jai vai impedindo para ele o ensinar a habilidade de ferraria. Aí depois do andar 99, o boss perguntava se... O esconde-esconde acabou. Ele falava que nenhum humano foi capaz de vir até aqui sozinho. O Jai dizia que ele vai se sentir solitário depois que batar esse dragão de gelo bocudo. Ele falava que isso é impossível. Mas como ele poderia saber? Porque até mesmo essa armadura que ele tendo se orgulha já está começando a se rachar com o tempo. Ele olhou arregalado e vem abrindo a boca porque já chega de brincadeiras. O Jai pula para cima daquele sopro. E no final, depois da batada, ele já estava acabado com o gelo em todas as partes. O dragão falava que então ele vai lutar até o fim. Já que o destino que ele vai enfrentar é a solidão massacrante. Várias mãos daqueles que ele conhecia começaram a levantar o seu corpo. Enquanto ele falava que esse bicho não para quieto. Ele destruiu tudo aquilo e pulou para cima. O Jai veio pensando que começou a raidar a torre depois de outras pessoas. Por causa disso, ele perdeu coisas como habilidades e classes secretas. E por isso que ele desistiu de outras habilidades e só se concentrou em uma. A estocada. Ele avançou e avançou de novo e de novo. Por ter matado mais de 50 milhões de monstros com sua estocada. Seu apelido era o Mano da Estocada. Ele sentia que sua estocada passava por uma mudança. Mais rápida, precisa e forte. Como resultado, ela deixou de ser um movimento simples. Para virar um ataque comparável a uma habilidade secreta. E por não ser uma habilidade, ele nunca ficou tão cansado usando ela no meio da batalha. Ele estocava o dragão até fazer o primeiro arranhão depois de tentar mais de 100 vezes. Nesse tempo, ele abriu a boca para soltar o rugido. Ele já olha que não poderia desviar. Mas Papai Taon, ele viu aquela luzinha de novo. É a mesma daquela vez do andar 98. E assim, ele segurou firme e foi para cima estocando na cara do maluco. Depois dessa, ele ficou caô e da vida perguntando como ele ousa. E parceiro, parece que ainda não foi o bastante. O dragão já levantou o puto voando falando que vai acabar com ele de uma vez por todas. E soltou a sua maior baforada sendo refletida pelo gelo. O Jai desviava pensando que desse jeito não vai ter chances. Até que nessa hora, no chão, o dragão falava que se houvesse mais humanos como ele, eles iriam conseguir. Ele mandava esse bicho velho calar a boca. Enquanto ele dizia que se a raça dos humanos não tivesse sido enganadas pela pedra do demônio do sangue, o destino seria completamente diferente. E aí ele ficou doido perguntando do que ele está falando. O bicho veio, mas ele desviou saindo fora. Ele conseguiu fugir com o HP chegando no talo. Se aquela última garra tivesse pegado, a gente tinha ido dessa de arrasta. Aí ele lembra do que o dragão falou. A pedra do demônio do sonho. E assim, cinco anos depois, ele finalmente derrotou o dragão do gelo. E várias telas apareceram falando que ele conseguiu o título pesadelo do andar 99. Além de todos os seus atributos chegarem ao nível máximo. Ele sentava em cima do cadáver falando que várias janelas apareceram. E pergunta pra ele qual era o lance da pedra. Mas ele se desfez falando que o Jai aprenderá sobre tudo isso no último andar. E no final ele também ganhou a espada do dragão de gelo. Mesmo que isso se pareça mais com uma mini-mini das adagas. Só que o importante é que ele cresce dependendo da vontade do meninão se preparando pra lutar. E nessa hora o corpo do dragão se transformou na porta do último andar. E assim ele partiu mais uma vez. E dessa vez para a sala de controle. A primeira coisa que ele viu lá dentro é várias telas mostrando a real aparência da torre. O campo de invocação a topos. Mas nessa hora uma voz chegou dizendo que achava que ele passaria na vila antes. Ele já queria sacar a espada. Só que a voz mandou ele ter calma porque esqueceu de mandar uma mensagem importante. Então fica calma e bem aí. Aí uma tela apareceu. Parabéns. Você é a primeira pessoa a concluir todos os tutoriais do Mundo 294. Sua conquista incrível foi registrada nos registros de Akashicos. E quando ele viu aquilo já ficou assustado. Porque no final tudo isso era apenas um tutorial. Tudo que ele passou todos esses anos. A voz falava pra ele não ficar muito surpreso. Caso contrário ele pode acabar sendo engolido por suas emoções. Aquela criatura aparece falando que é meio tarde pra avisar isso. Mas não fique chateado já que ele se saiu muito bem. Nessa hora toda a água parou de correr e o Jai perguntava quem diabos é ele. E ele todo todo falava que esqueceu. Já que ficou muito feliz porque isso nunca aconteceu antes. Ele se apresenta como Beastran. O demônio mestre da torre dos pesadelos que ele acabou de concluir. O Jai vai direto ao ponto. Se ele falou que tudo até agora foi o tutorial. Então é agora que o verdadeiro jogo começa. E sim ele tá mais que certo. Mas antes ele precisa mostrar algo. Ele mostra uma cena do passado. Quando o Jai e seus companheiros tinham chegado a pouco tempo aqui dentro. E vem mostrando agora todos os momentos da vida do Jai dentro dessa torre. Quando ele conheceu seus companheiros, as primeiras tragédias, o trágico futuro. E perguntava se ele se lembra de tudo isso. A tristeza, a raiva e arrependimentos. É normal ficar assim. Mas é por isso que ele vai dar uma nova chance. Você pode recomeçar esse jogo. O bicho veio todos envolvendo falando que é um benefício incrível. O Jai nesse ponto já tava biruta nas ideias. Já que esse devia ser o fim. A humanidade deve ser salva depois de escalar a torre. Então ele foi enganado desde o começo. Eles não tinham como parar os impactos da torre. E a única coisa que conseguiam fazer. Era continuar escalando pra cima. No final a salvação da humanidade era só uma falsa esperança. E por isso o Jai falava. Que ele sabe muito bem porque ele não irá voltar ao passado. O cara começa a rir que nem um doido falando que vai deixar as coisas claras. Nenhum item do mundo conseguiria te mandar de volta ao passado. O Jai pergunta o que ele quer dizer com isso. Já que havia a pedra do retorno. Mas ele lembrou do que o dragão disse. A pedra do demônio do sonho. E aí o bichão veio falando a mesma coisa. Aquilo não era de retorno. E sim a pedra do demônio do sonho. Ela não envia o usuário para o passado. Eles só ficam presos nos sonhos criados pelos demônios. O próprio bicho falava que não sabia que haveria uma raça tão obcecada em voltar ao passado como essa. E por isso ele vem chamando o Jai para começar o verdadeiro jogo. E aí uma tela dizia que dá a conclusão do tutorial. E perguntava se ele gostaria de participar do verdadeiro jogo. O bicho lá falava que agora não é voltar ao passado. E sim jogar o jogo de verdade desde o começo. E por isso ele confiou que o Jai vai tomar a decisão mais lógica. Só que o brabo clicou em não. Porque graças a ele o Jai sabe o que esta torre é. E uma tela aparece dizendo as informações do item. A torre dos pesadelos. O segundo produto do criador. Ela coloca aqueles que concordarem em serem invocados para a torre. Nos sonhos fabricados pelo demônio dos sonhos. O Jai fala que ele já entrou no sonho do demônio que a torre criou. Nesse caso ele vai caçar esse baldito e seguir para o próximo andar. O Juba de Leão falava que não existe isso. Esse é o fim da torre. Mas ele não acredita mais no que esse bosta diz. Aí ele deu a doida perguntando se as recompensas não foram suficientes. E por isso ele pergunta o que o Jai quer. Um item ou uma habilidade secreta? Não quer voltar ao seu mundo original? Mas ele não queria nada disso. E como ele já previu que estava dentro de um sonho. Ele tem certeza que já sabe disso. Não existe algo como o impacto da torre. E ele vem mostrando por trás o mundo onde as pessoas não morreram. E vem falando que só a dele pensar que ninguém morreu não é surpreendente. Todos estão vivos. E de quebra apareceu o Doc. Já o famoso do mamãe da novel. Daí o Juba de Leão fala que esqueceu de mostrar uma coisa importante. Como estão todos os pacientes. Eles ainda não recuperaram a consciência. Aí mostra ele mesmo deitado na cama falando que décadas já se passaram aqui. Mas no seu mundo se passou apenas um mísero mês. Além de que ele nunca conseguiria derrotar o grande demônio dos sonhos. Já que existe um nível de diferença tão grande quanto aquele entre os humanos e dragões. Só que isso é um alívio porque ele já caçou um dragão antes. Aí ele foi puto com a sua estocada suprema. Depois ele voltou tudo acabado dizendo que voltou. Mas o Jai já tinha desaparecido. Ele começou a arrumar os seus próprios itens falando que já se passaram 72 dias. Ele desafiou aquele Juba de Leão todos os dias sem descanso. Não importa como ele ataca não fica um arranhão no vagabundo. Porém ele também não morre. Porque ele não tem a mínima intenção de matar. E por isso não importa quantos dias leve. Quantos anos se passem. Ele vai conseguir. O Juba de Leão pensava que tem que se conter. Porque aquele cara é um produto que ele vai vender. Um produto especial já que ele é um cultivador. E um cultivador garante que o seu produto irá se adaptar em segurança na grande terra. Usando os processos para que ele seja aprimorado. O processo primário disso é fazer a seleção. Para que só os bons mesmo sobrem. E esse processo é o famoso tutorial para encontrar os bons produtos. Com isso os produtos escolhidos podem começar a realmente evoluírem através do verdadeiro jogo. Assim o processo secundário joga a agunha e os fertilizantes para as sementes escolhidas crescerem. Mas se um produto se recusa a avançar. Você simplesmente o mata. A sua alma não é destruída se você morre na torre. Mas se a alma dele foi ferida por haver diferença entre os dois. Os cultivadores não ficarão parados. E por isso ele tem que criar o Jair de forma impecável. Porque ele ia estar na hora dele acender e se tornar de alto rank. E também tem que pagar o empréstimo que ele usou para comprar esta bendita de torre. Mas aquele vagabúrio falava que este é um produto tão especial. Que até os deuses que normalmente não fazem em acordo com os demônios. Entraram em contato com ele. E aí o Jair veio de novo lutando. Enquanto ele falava. Falava que raios esse doido quer. E pergunta se ele não alcançava disso. Já que se ele o ouvisse e começasse o verdadeiro jogo. Já estaria tudo bem. O Jair veio cortando. Mas foi jogado para trás. E segurou ele na parede pedindo até por favor. Responde o que você quer. E ele lá pontica sem seguir para o próximo andar. Aí ele perguntava o que precisa fazer para este campo e para o jogo verdadeiro. E aí foi bem como ele pensou. E como ele chegou ao limite. Ele tem uma coisinha para pedir. Depois disso eles sentaram com o Juba. Falando que na verdade o universo não é feito por uma só dimensão. E ele já sabe disso. Universos paralelos e o multiverso. Coisa aí. Esse tipo de coisa existe na Terra também. Daí ele diz que vai explicar direito. Existe um nível dimensional principal chamado de a Grande Terra. E abaixo dela existem contáveis alterações que são as ramificações. A Terra é um pequeno planeta em um sistema dimensional. Ela é chamada de um mundo 294. Na torre dos pesadelos andarilhos podem ganhar habilidades, itens e aprimorar seus atributos. E assim eles irão se adaptar ao sistema da Grande Terra. Eles ganham uma chance de viajar para o outro mundo. E os demônios como ele tem um papel de apoiar esses jogadores. O Jair perguntava por que ele está fazendo algo assim. O próprio Juba fala que não acredita que seja com isso que ele está curioso. Ele estralou os dedos falando por que das incontáveis alterações ela foi invocada no seu mundo. Por que ele e a sua família foram forçados a enfrentar um destino como esse. E na verdade é real mesmo que foi tudo por acaso. Mas não é isso que ele está perguntando. O Jair quer saber por que alguém como ele está operando a torre dos pesadelos. E aí ele ficou pateta ouvindo isso né. Enquanto o Jair perguntava o que ele ganha com esse trabalho. Ele falava lá que existem muitos demônios que ajudam andarírios em diferentes planetas. Tem um lugar chamado de paraíso que eles até vivem junto né. Enquanto atrás dele estava escrito. O monarca te enviou uma mensagem que não era para matar o produto de cultivação. E ele mora na cara boa perguntando se ele finalmente acredita né. Mas acreditar é o caralho né. Nesse mentiroso do mafiga. Depois ele via sua tela do sistema. E a miséria estava tudo no máximo. Tinha nem mais onde aumentar. E mesmo assim ele não conseguia acertar aquele juba maldito. Ele deita no chão perguntando se os humanos podem ser reduzidos a nada. Mas ele sente uma pressão e levanta na hora. Pensando que sentiu alguma coisa. Aí na frente aparece. Tudo começa a brilhar em volta dele. E essas mesmas partículas oradas tomaram a forma de cubos. E essa era a essência desse mundo. Não importa a forma ele entendeu que era. Então é isso que é aquele tal trabalho voluntário. Depois ele chegou perguntando para o juba. Se esse tal monarca é o rei. E na verdade monarca são os protetores da grande terra. Geralmente aqueles que concluem esse jogo. E vão para a grande terra. Irão receber o apoio dos monarcas. A depender do monarca que você escolher. O seu destino irá mudar lá dentro. Aí ele já vem abraçando o Jai. Falando que com o seu poder. Ele vai ajudar ele a escolher o melhor dos monarcas. E claro isso se ele participar até o fim. E ele lá vira falando. Que esse juba safado parece mais um vendedor de seguro de carro. Aqueles lá que não saem do seu pack nem chulé. Tá aparecendo eu aqui pedindo para você se inscrever no canal né meu amigo. Já estamos quase chegando nos 90k. Então deixa a moralzinha para nós. Senão o senhor estocar aqui vai estocar o seu butico. Tô avisando. Aí o Jai fala que entendeu o bagulho. E diz que ele vai sair desse lugar daqui a 10 dias. E aí 9 dias depois ele tava treinando. O Juba não entendia porque ele tá fazendo essa bosta o dia todo. Mas paciência tá quase acabando. E ele na verdade tá nessa porque comprou a torre de uns golpistas safados que baixou a perna nele. Eles diziam que a torre foi pessoalmente construída por um mestre. E que era uma antiguidade da primeira geração. E com um prexinho ótimo você paga que rapidinho já tá pronto na sua mão meu amigo. Já se fosse uma torre de terceira geração haveria a opção aí pra forçar o fim do tutorial. Mas essa não. Ele não consegue encerrar o jogo sem montar um acordo pelas recompensas. Com o último sobrevivente do tutorial. E aí ele já tava morrendo da vida com essa demora toda. Mas amanhã finalmente será o fim disso. Aí no outro dia apareceu aquela mesma mensagem. E o sorridente pobre Juba perguntava se ele decorou todas as informações que ele deu. Só que o safado pegou e baixou a faca na boca do vagabundo. Porque ele deve saber só de olhar. A partir de agora é que a caça começa. Depois de conseguir ver as partículas. O movimento de estocada se tornou instável. Cada vez que ele dá a estocada tem uma sensação estranha. É como se ele fosse despertar. Então ele continuou pra cima se perguntando se essa é a sensação de estar vivo. Mas tudo parou quando os tentáculos subiu. A planta do andar 91. Ele se regenerou dizendo que nunca viu alguém como ele antes. E fala que teria sido mais fácil se ele fizesse isso antes. Ele amarrou o Jai lá em cima. Enquanto ele mesmo perguntava o que ele vai fazer. Já que não consegue encerrar isso sem os dois quererem. E isso é verdade. Mas ele desistiu da ideia dos dois concordarem. Aí ele fez a última pergunta. Por que ele acha que esse tutorial nunca acaba? Essa torre dos pesadelos é programada para se encerrar automaticamente 100 dias após a conclusão do tutorial. Então ele só precisa sentar, esperar e deixar o Jai amarrado aí até que o jogo acabe. Aí ele vem perguntando pro Juba se na grande terra ele é chamado de Templo da Provocação. Ele viveu por 784 anos e foi em um total de 128 mundos usar a cultivação nas tribos. E estava planejando entregar ele ao monarca negro chamado de O Matemático. O Juba soando frio perguntava quem raios é ele. Mas quem é ele? Claro, o prêmio que ele esteve criando aqui por vários anos. E nessa hora tudo começou a ser sugado pra ele. Aí ele partiu com a sua estocada. O Juba veio pra cima usando seu poder. Só que mesmo assim o seu ombro foi cortado. Ele pensava que isso não pode ser possível. Mas na espada do Jai havia uma hiperada pitação. Depois de chegar ao andar sem ele tinha suas dúvidas. Se tudo isso era parte de um sonho. Ele duvidou. Será que esse cara não consegue me matar? E ele duvidou novamente. Se é um humano significa que ele pode ser indefinitivamente restaurado assim. A essência do mundo está sendo destruída. E a conversa começou. Esse foi o fim das suas inúmeras dúvidas. Ele alcançou o grande entendimento. Aí o Jai vinha pra cima do Juba que mandou um conectar. Ou seja, as restrições temporais e acordais foram removidas. E ele ficou na sua forma putaço. Ele vinha pra cima porque não vai pegar mais leve. Por mais que ele seja incrível em se adaptar. Esse é o limite. Ele foi cortando o Jai de todos os lados. Mas ele não desistiu. Ele segurou a espadona e foi mais uma vez. Enquanto o Juba falava que ele só precisaria participar do jogo. Fazendo isso é ele quem sai perdendo. Só que o Jai veio pra cima com um espadão. E ele já suando frio porque isso não é só adaptação. Aí ele veio cortando o putaço de novo e de novo. Porque essa é a última vez que ele vai falar. Humanos não são coisas que ele pode tratar como mercadoria. Eles não são produtos em que as pessoas colocam um preço. E por isso ele não vai mais seguir o que eles planejam. Ele vai destruir esse lugar e subir para o próximo andar. E continuar seguindo mais e mais. Para destruir este mundo maldito que esses transgressários criaram. Ele pedia não, por favor, pare. Não existe o próximo andar. E ele tava lá, pititinho da Silva. E o Jai falando que existe sim. Porque eles não o chamaram aqui pra nada. No andar 78, 66 e 47. Havia escrituras da angústia de um certo artista. Isso podia ser encontrado em diferentes partes da torre. E esses são escritos de Mularque. O criador da torre dos pesadelos. E este lugar é a raiz da árvore da ilusão. Ou seja, ele precisa quebrar o teto. E aí foi um mega poderzão pra cima de tudo. Porque ele finalmente encontrou. Lá em cima já tinha um bando de cachorros sedentos querendo vir. E na mesma hora que veio, foi estocada leve. Mas isso assim, a nossa estocadinha leve não foi bastante. E como o bicho tava nervoso, vem estocada normal, parceiro. Ele arrancou os chifres e saiu dizendo que todos os monstros são fracos. Só que lá na frente tinha uns bichinhos piruleta. Tá parecendo aqueles insetos com uma pitadinha de alienígena de duas pernas. Ele mandava sei lá o que e provavelmente era batacar. O Jai pensava que mesmo com a suspeita ativa, ele não consegue decifrar essa linguagem. E tava ali se perguntando se eles tão querendo esse chifre. Ele tentou fazer uma troca. Mas como os bichos não entendiam, pularam um churro em cima dele. Aí tentou falar de novo. Só que como os anteninhas não ouvia, ele deitou geral na porrada. E tava ali no último. Responda agora que lugar é esse. E o cara lá blá 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 blá. Aí ele puxou as antenas, mandando o bicho falar de uma forma que ele possa entender. O anteninha fala, irei matar o mano. E aí lá se põe as anteninhas pra fora, já que o vagabundo mordeu a própria língua. Aí ele plantou a antena se perguntando se vai ter alguma coisa boa com a família aqui do anteninha. Ele achou ali uma bolsa dimensional que servia como inventário. E isso é até bom, já que ele não conseguia usar a interface do sistema desde que ele pulou pra fora da torre. Ele pelo menos consegue ver as informações dos itens usando a habilidade suspeita. Esse cristal que ele achou são os cristais espectro. Ele aumenta a força e o poder espiritual por um valor determinado. Aí ele guardou achando que valia alguma coisa. Só que a sua espada começou a vibrar. Ele tirou ela de dentro e na mesma hora a bicha veio com a boca aberta. E ele ali pensando depois se isso é tão gostoso pra ela tá até agora nisso. Mas ali no meio ele acabou achando um mapa, onde mostrava que aqui é a árvore da miragem, o caos. Um lugar que não estava nas informações que aquele safário passou. Daí nessa hora mostra uma mulher e mais dois que acabou correndo no meio da floresta. Ela do nada mandou a sua faquinha no joelho do cara e falava Uh, foi um acidente meu filho. E ele pensando que vai perdoar só porque ela é fofa, senão ele descia ali o pau aqui mesmo. Nessa hora o tremor continuou porque a besta de dois chifres tá vindo puta. E ela correndo sorridente. O Jai vendo lá de cima pensava que essa garota parece ser a mais forte do grupo. Mas desse jeito eles vão acabar morrendo né. O mano lá já tava juntando força mandando o bicho vir pra cima. Aí ela falou que vai ajudar passando a faquinha bem na orelha do caboclo. Ele já xingava ela de tudo. Enquanto ela fala que só está tentando ajudar. Daí quando o bicho ia comer o maluco, o Jai chegou puto esmagando a cabeça dele. E tava lá em cima todo o vitorioso. Aí depois o povo perguntava se tava mesmo tudo bem ficarem com o cadáver dessa besta. Eles falavam lá que uma besta de dois chifres precisa de pelo menos dez pessoas pra matar. E ouvindo isso o Jai entendeu um pouco. Aquele de antes que ele matou tinha cinco chifres. Então quanto mais chifres, mais forte é o bicho. Depois aquele cabeludo perguntava se ele tava só de passagem. E que ele também não sabe a língua desse lugar. Ele mesmo falava que a barreira linguística é algo raro de se acontecer. A mina pensava que esse doido matou a bicha com apenas uma estocada. Ela tentava usar suas habilidades de detecção. Mas falhou todas as vezes que tentou. E por isso quem raios é esse maluco? Aí ela já tava mordendo as unhas de braba. E chega perguntando quem é ele. Porque não existem adaptados em todo o caos que podem matar uma besta com uma simples estocada. Mas olha que a estocada do pai aqui não é normal não mulher. A bicha é a potente. E aí ele chegou perto perguntando o que é esse caos. E ela lá puta de sua foto tá de brincadeira. Não sabe nem isso. E pergunta se ele não entendeu o que ela tinha dito. Identidade é uma palavra tão difícil assim. E na verdade ele sabe o que é isso. Mas as relações que ele teve na terra perderam o sentido quando ele entrou na torre. E naquele lugar ele fez novos companheiros e memórias. Contudo eles desapareceram como uma miragem no fim do tutorial. Seus companheiros provavelmente estão vivos em outro lugar da terra. E eles não conseguem se lembrar do que aconteceu na torre. Aí ele falou pra ela que não se lembra. E ela ahn amnésia. E depois já foi gritando. Você acha mesmo que eu cairia numa dessa? Só que nessa hora a nossa espadinha do tubarão já tava pitando. Ele soltou ela que abriu a boca enquanto ele jogava uma espada velha pra ela comer. A mulher pensava que mostrar uma arma espiritual na frente dos outros com tanta coragem era algo bem raro. E por isso ela tava puta que um idiota desses estragou a sua missão. Aí ela fala sussurrando que não vai mais perguntar disso. E fala que tem uma proposta pra ele ouvir. Depois disso essa mulher chamada Minora deu uma breve explicação do caos. E então falou sobre os seus companheiros. Esses caras são vagabundos que fazem parte de um clã chamado de Raposa Vermelha. E por isso ela deve querer que ele mate esses caras. E ela mesma fala que eles com certeza vão vir atrás dele. Daí quando bateu a noite o cabelou do chão. Mô geral pra acampar. O Jai tava deitado usando o segundo estágio do despertar. O entendimento. Os caras estavam rindo até dizendo que o poder espiritual dele é baixo. Então ele só conseguiu matar uma besta graças a essa arma espiritual. E pelo que ele sabe essas armas são artefatos que é preciso entrar no abismo para se conseguir uma. O Jai entendia que eles estão planejando algo mesmo. Mas de qualquer forma que parece que não é a grande terra. Nessa hora eles começaram a se mover. A minura ali atrás perguntava se ele não vai fazer nada. Ela puxava ele mandando derrotar com aquela espadona. Mas não. Porque ele emprestou pros caras lá que estavam querendo dar uma olhada enquanto ficavam de guarda. E nessa hora eles foram cercados. Os caras falavam que vão fazer um bom uso dessa arma. A mulher já tava ali puta xingando eles. Enquanto o Jai pensava que finalmente vai ver as habilidades dessa mulher. O cabeludo mandava matar todos os dois e geral foi. Ela bangou as adagas na cabeça dos dois primeiro. Deu aquele chutaço no próximo. E caiu no chão dizendo que arrebeçou o forte demais. Mas agora como ela tá irritada eles vão passar por um momento bem difícil e assustador. E vendo isso o cabeludo já fala. Ela é a bruxa do massacre. Ele pergunta quem fez o pedido. Só que isso não importa. Eles mataram tantos não adaptados que não sabem de nada. Ela mandava suas adagas e ele defendia. Falando que não tem como os guerreiros da sombra serem tão patéticos para mandarem uma assassina. Mas ele cortou todos usando a espada espiritual do Jai. Ela olhava pensando em que eles são pelo menos adaptados do primeiro estágio. E tem os 40 escondidos nesse mato. Ele falava que se preparou já que ela é a bruxa do massacre. E aquele cara matou uma besta com um golpe. E se ele soubesse que seria tão fácil tomar arma. Ele nem tinha ido tão longe para chamar o seu mestre. Ele descia mandando ela considerar isso uma honra. Porque ele é o Raposa Negra. O mestre do clã. E um adaptado do terceiro estágio. E mais da metade do clã Raposa Negra está aqui para caçá-la hoje. Ela fala que é uma bela honra. E como eles tem tanto tempo assim. Ela vem chamando o garoto da amnésia. Porque não vai conseguir proteger ele. Então era para ele pegar isso aqui e correr. Ela dá isso falando que é uma pedra de retorno. Quando usar ela você vai poder fugir para o castelo mais próximo. E aí que ele estava pensando. Não é uma pedra que volta no passado? E sim uma pedra que pode salvar alguém. Aí ele pensa no seu amigo que morreu. E pergunta ela se houvesse alguma chance de voltar ao passado. Se ela voltaria. Mas ela estava ali falando. Claro que não. Para ela é que essas perguntas idiota. Porque ela deu o seu melhor na sua vida. E se tiver que morrer. Ela morre hoje. Mas jamais voltaria ao passado. Só que nessa hora. Meu amigo. Ele pegou a espada dizendo que ela não vai morrer hoje. E partiu para cima. O líder mandava eles entrarem na formação do rei das chamas. Mas ele passou estocando todo mundo que via pela frente. O chefe estava bem ali. Só que nem ele aguentou a preixão do papai. No final o cabeludo estava tremendo de joelhos. O Jai só pegou a espada usando a sua estocada leve nos mano. Que estava fugindo. E ela lá de boca aberta. Como uma estocada pode ser tão poderosa assim? Ela pensou que ele fosse apenas um idiota cheio de aberturas. Mas não era isso. Esse cara na verdade é um monstro. A minura chamava ele perguntando qual a verdadeira identidade dele. E pensando nisso ela já sabe. Alguém que está sofrendo de perda de memória. Aí ela ficou lá reclamando do lado. E veio depois pedindo a pedra de retorno. Mas o bobão fala que perdeu e manda ela ir procurar ali no chão. Deve estar por ali. Aí eles andaram. Acenderam a fogueira. E ele pensava que isso é bem pacífico. Mas a doida estava ali. Cadê a minha pedra? Depois do fuzuê. Ela vem perguntando aquilo dela já saber a identidade. E isso é porque ele é um humano. Ela via aquela expressão no rosto dele. E senta pensando se é isso mesmo. Basta que eles sejam humanos. Depois que eles caminhavam no outro dia. Ela perguntava se ele não tinha mesmo memória de entrar no calço ou na grande terra. E era meio que tipo isso né. A gente só nunca foi pra lá. Ela fala que está com bastante inveja por ele não ter essas memórias. Mas quem teria inveja por ter amnésia né pô. E isso a maioria das pessoas daqui do caos teria. Porque é óbvio como todas acabaram no caos. O Jai pergunta como ela veio parar aqui. E ela apenas fala que quando ele descobrir. Irá se arrepender profundamente. Depois eles finalmente chegaram em uma cidade. O castelo Gorgon. Ele via que isso é tipo a arena de invocação que tinha no primeiro andar do tutorial. Nessa mesma hora uma luz aparece. E cai em meio em um mundo de pessoas chorando por esse portal. E isso é meio que a resposta da pergunta dele. Como alguém acabou aqui no caos. Uma coisa que não se pode perguntar para os outros. E por isso ela dá bem vindo ao mundo dos mortos. O caos. Ou seja as pessoas que morrem na grande terra. Vão parar nesse lugar que seria meio que um inferno. Só que nada de capetinho ou coisa assim. Os humanos vivem aqui. Mas morrer aqui significa o fim. Já que a pessoa se torna nutriente para a árvore da miragem. Nessa hora homens chegam para o trabalho. Eles mandavam todos se alinharem para levá-los ao auditório. Então era para colocar o cobertor em seus ombros e seguirem em frente. Só que quando ele percebe que ela está aqui. Vem falando que é uma novidade. Ela está num posto de controle do norte. A minura vem pedindo para deixar ela entrar. Com aquele sorrisinho. Só que agora eles mudaram uma coisa. Todos que entram no castelo precisam de um certificado de identidade. Aí ela vira perguntando. Isso é tem? Tem não né? E nesse caso ela chegou naquele jeito fofinha. Porque é o seguinte. Será que esse chifre pode ser o suficiente para a gente entrar? E aí o cara já virou sorridente falando que verificou o certificado. E depois pergunta para o rapaz aí atrás. Cadê o certificado dele? Ele fala que não tem e nem precisa desse tipo de coisa. Aí ela vem falando que ele parece estar com problemas. Olha se você pedir por favor me ajunte senhorita mino. Ela pode ajudar. E ele continuou. Se não tiver um certificado não pode entrar no castelo. E aí fodeu-se né galera. O Jai começou a tirar alguma coisa da bolsa. E ela já ficou doida pensando no que esse diacho está fazendo. Será que ele vai matar o guarda para entrar? E aí ela imaginou toda a cena. Ele torando todo mundo nas estocadas. E perguntando se ela não vai entrar junto. Então ela apareceu doida na frente. Mandando pera pera pera. Só que nessa hora alguém chegou perguntando o que está acontecendo aqui. E como essa voz fodeu de vez. Ele chegou. Uma celebridade do castelo Gorgon. O oficial menos corrupto do caos. Carlton o cabeça de touro. Ele chegou pedindo para o James explicar o que está acontecendo. E aí ele parou pensando. Esse cara quer entrar sem ter nenhum certificado. E isso é algo que ele não pode permitir que aconteça. E o porquê disso é que quando alguém é incapaz de provar a sua identidade. O oficial do posto pode usar a sua autoridade para proibir a entrada do viajante. Isso está na lei de entrada de Gorgon. E como ele usou a habilidade decreto. Todo mundo começou a se ajoelhar. Aí ele continuou falando na lei de prisão. Mas o Jai falava que ele não tem o mínimo de interesse algum nessa lei. Ele pergunta o que é dito em um certificado. O cara suando com essa pressão. Fala que isso indicará o seu nome. A sua organização aliada. E as informações primárias. E por isso o brabo fala em alto tão. Eu não preciso de certificado. Aí o cara tentava usar a sua habilidade decreto. Mas não funcionava. Então ele veio falando que de acordo com a lei de prisão. Vai prender ele com a prisão de prata. Várias correntes vêm em volta do Jai. Mas ele quebrou todas. Só de ver isso todo mundo ficou de boca aberta. E aí o doidão vem falando que vai fazer como essa mulher fez. E aí que os oficiais cagaram. Porque eles aceitaram o suborno dela. O Jai só tirou um trem da mochila e jogou nele. Falando pra pegar isso e deixar ele entrar. E vendo isso ele fala que esteve esperando por ele. O enviado do clã Pieres Verde. Aí depois o cara veio medir na testa da mina. Falando que a corrupção espiritual ultrapassou 15%. Então ela já precisa se medicar. O Jai vem perguntando o que é esse troço aí de corrupção. E ele vem falando que isso é uma doença crônica. Que todo mundo que vive no caos pega. Seu espírito é lentamente corrompido. Apenas por existir nesse lugar. E quando a corrupção chega ao máximo. Você vai de vale e se transforma em um gol. E é por isso mesmo que os chifres de bestas são tão valiosos. Já que são os únicos ingredientes medicinais para aliviar a corrupção do caos. Quando ele foi medir no Jai. O negócio já apitou a luzinha vermelha. Porque é incapaz de medir o nível. No final deu 0%. E o marinho da lei vem entregando aquele cristal de volta. E fala que esses cristais de cetro. Não são coisas que possam se entregar facilmente para outra pessoa. E aí eles vazaram andando. Enquanto o outro perguntava se estava tudo bem deixar eles irem assim. Ele pergunta para o Jaime se ele sabe para que serve um cristal cetro. Aí ele fala amplificar o poder espiritual. Mas olhando a mão do Zezun aqui. Está tudo queimada por causa do poder daquele cristal. Ele fala que a menos que seja do clã Piares Verde. Não é possível manusear esses cristais. Eles são os únicos que podem portar e evitar a corrupção. E por mais que o Jai não pareça fazer parte do clã. Ele consegue segurar o Diacho. Então ele confia no espírito dele. Já que até o equipamento deu 0%. Porque só existe um cenário onde o aparelho não consegue medir a corrupção espiritual. O espírito dele é mais puro do que qualquer um no caos. Aí depois ele vem falando com a cara fechada que ouviu de um passarinho. Que um tal de quadro chamado James estava aceitando suborno. E aí fudeu pro pobre James né. Enquanto nos dois eles estavam andando no meio da cidade. Ela lembrava que o oficial tinha falado meio mundo na cabeça dela de lei. E que ela foi perdoada apenas por estar com o Sr. Jai. Depois ele andava na ponte procurando por um ferreiro especializado em espadas. E ela lá cansada, cansada. Porque acabou de voltar ao normal por causa dos efeitos do decreto. Aí o Jai mandava ela seguir o seu caminho. Ela correu perguntando se ele vai jogar ela de lado assim do nada. Mas ela guiou ele até o castelo e isso foi o bastante. A partir daqui ela pode só atrapalhar nós. Já que eles são diferentes. Aí ela foi puta de raiva gritando que ele nem sabe andar por aqui. Ele fala que vai encontrar um pesadelo. E ela foi se oferecendo pra guiar ele. Porque sabia de algo parecido. Só que antes disso parece que alguns caras querem resolver alguns assuntos aqui na frente. Eles estavam de olho gordo na espada do Jai. A minora abriu a boca mandando eles cascar o pé. Mas eles estavam ali. O nosso irmãozão mais novo vai pegar vocês. Então é melhor me entregarem a espada azul. Já que eles precisam pagar o pedágio. E o Jai ali de boa fala. Não quero. E a outra ali não tava entendendo como é que esse grandão é o irmão mais novo desses baixotes barbudo. Sérgio parece ser o irmão bem mais velho mesmo. Ele veio pra cima com a machadinha. Mas o Jai estocou em um ataque porque eles são barulhentos demais. E por isso se quiserem lutar vem pra cima. E aí que foi uma gritaria. Ele cortou as mãos preciosas do seu irmãozinho mais novo. Então eles foram todo mundo em cima dele. A outra perguntava como ele resolve tudo com uma estocada. Mas a coisa é que ele só sabe dar estocada né. Tem a leve, a média, a normal e a estocada pesada. Ela perguntava depois porque ele errou o ataque de antes. Aquele que explodiu o teto em cima deles. O Jai dizia que quando enfrentaram os bandidos tinha um safado lá em cima usando habilidade de invisibilidade. E ele só atacou lá pra dar um sustinho né. Ela falava lá sobre pensarem um nome legal pra essa técnica dele. Até que eles encontraram a oficina do crepúsculo. Uma oficina fundada por um pesadelo. E também a maior oficina desse castelo. Alguém aparece na porta perguntando se eles fariam um pedido. Porque se pedirem hoje vai demorar alguns dias. Já que o gerente está urgente. E o único que está aqui é o gerente assistente que está bem ocupado ensinando os outros. E por isso ele recomenda comprar um item já feito do que encomendar. Aí lá nas crianças ele mostrava uma espada feita do chifre de uma besta de quatro chifres. Ela ficará completa assim que fizerem o buraco e colocarem a gema no punhal. E aí todo mundo estava querendo tentar. E esse aí era nada mais que o gerente assistente. O Meikal Garnardi. O povo tentava, tentava. Mas o trem era duro que só que não queria furar o buraco. Aí o Jai apareceu lá atrás de maneira de deixar ele tentar também. Ele foi lá conversando sobre os seus aprendizes que estavam tentando aí. E o Jai só sentou a dedada ali no meio. A famosa dedada poderosa né. Falando que conseguiu. E pergunta se pode ser o gerente o resto do dia. Só que na mesma hora que ele girava a bichinha na mão. O trem quebrou. E todo mundo já arregalou o Zoi. O gerente já ficou com os cabelos petados xingando ele de tudo. Ele queria quebrar a cabeça do Jai. Enquanto o outro estava ali. Vai não, vai não. E o Jai falando que pegou leve. E sente muito por isso. Aí que o carcaça doido pulou pra cima. Falando que esse chifre vale uma fortuna. Ele fala que vai dar um chifre bem melhor no lugar. Mas quem diabos é ele pra ter um chifre melhor que esse? Aí ele foi e tirou da sua bolsinha um chifre de uma besta de 5 chifres. Todo mundo ficou de boca aberta com o tamanho desse chifrão. O chifre de Garnack. Ele mandava o gerente ficar com isso. Já que ele não tem um chifre de 4. E pergunta se pode usar o oficina um pouco. Aí ele mandou todo mundo fechar as portas. E veio chamando ele para seguir em frente. Essa aqui é a oficina do Crepúsculo. E a melhor em toda Gorgon. E por isso ele pode usar tudo o que quiser daqui. Ele perguntava onde ele conseguiu o chifre de Garnack. Mas na verdade ele mesmo caçou essa besta pessoalmente. Aí ele botou o avental falando que precisa de um help aqui. Ele quer fazer uma bainha. Mas nunca fez antes. E o gerente de cara perguntava o quão bom é a sua espada para usar isso de bainha. E aí ele já sacou a espadona Jutubarão. O burrinho achava que era uma réplica da espada do dragão de gelo. Mas na mesma hora a bicha abriu a boca e mandou o chifre para dentro. E ele já ficou assustado porque essa arma está evoluindo. E vendo pelo formato quando ela terminar. O Jai precisa dar um novo nome. Porque quando uma arma espiritual passa por uma grande evolução. Ela perde o seu nome original. O gerente estava triste que o chifre se foi. Enquanto o doido brigava com a espada pesada com melona. Mas tudo está de boa porque ele tem mais chifre desses. Aí ele vem falando que primeiro quer ver como ele refina as coisas. E o formato ele mesmo pode escolher também. E aí o cara já estava ali. E foi mostrar as habilidades como o mestre artesão do alvorecer. Então no castelo Gorgon alguém tomava chazinho. Enquanto o outro reportava que os ladrões foram massacrados e eles perderam o alvo. E esse mando aí da frente é o comandante do castelo Gorgon. O Yuran Shever. Ele perguntava como eles foram derrotados. Mas ele não sabe porque estava desmaiado no telhado. Aí ele pensou se o Jai percebeu através das habilidades de um adaptado de terceiro estágio. E por isso ele provavelmente deve ser um adaptado do quinto estágio. Então ele mandou mais homens para encontrar ele pelo castelo. Daí depois em um bar. A TVzinha falava que esse é o top 10 da semana. Sá se errem. O último clipe de hoje é um que eles gostam muito. O famoso Little Brothers. O clipe mais falado é a conclusão solo do andar 99. E aí os Bebo Tudo estavam jogando conversa fora de que ele é desejado por todos os monarcas. Mas olhando bem na imagem. Essa não parece a estocada do nosso humano Jai. Nessa hora a minora abriu a porta do bar. E todo mundo ficou falando. Olha a beleginha. Olha a tchutchuquinha. O outro já vem falando. Ô pitelinho de coco. Não quer tomar uma comigo não? Mas ela só mexe a cara mandando ele te fuder. Aí ela começou a beber xingando o Jai de tudo. A própria dona do bar dizia que ela já falou isso demais. E pergunta se ele é um desgraçado assim porque ela ainda está atrás dele. Mas ele irrita. Ele quebra tudo. E fica brandinho naquela espada não ligando para nenhuma regra. Aí ela continua falando umas coisas estranhas. E ele faz sentido como se ela não fosse nada. Daí depois da falação a dona vem dizendo que ela é uma garota imatura. E só não deve se meter com ele de novo. Porque se ela fazer isso de novo ela pode morrer. Nessa hora a porta do bar abriu com uma luz. E um pássaro pousou deixando uma carta do chefe do Poço do Norte. Aquele mesmo esquisito do começo. Só que nessa hora alguém chegou pegando o braço dela falando que não tem tempo. Ele precisa que ela faça uma coisa. Lá na forja o gerente era jogado no chão. Se perguntando como ele deveria refinar um monstro desses. O Jai aparece atrás mandando ele ajudar direito. Senão não vai dar. E ele lá sem entender nada. Porque isso é a verdadeira essência de uma besta de cinco chifres. Ele corria pensando que isso deve ser um sonho. Mas os bichos falavam que ele não tem o direito de ver esse lugar ainda. Enquanto o Jai parava e martelava aquele bichão. Ele rugia mas pode ficar paradinho aí. Lá vem a marreta. Depois disso ele falava que o Jai estava tentando alcançar o talento dos pesadelos. Ou passar pelo seu próprio limite natural. Ele fala que já ficou velho para lidar com um chifre desses. E como ele disse que veio atrás do chefe da oficina que é um pesadelo. Faz até sentido. Mas ele saiu faz tempo e apenas um mano como ele sobrou. O Jai fala que a sua raça não importa. Tá tudo bem desde que ele consiga fazer uma bainha decente. Ele falava mesmo que tente o bastante. Você não pode desistir até tentar cem milhões de vezes. O Jai lembrava do ferreiro da torre. Que dizia que masterizou todas as habilidades de ferraria. E pode reparar qualquer arma com 99% de chance de sucesso. Mas depois de alcançar essa marca ele teve um pensamento estranho. Talvez ele tenha estado indo em direção ao 99%. E na verdade está correndo o máximo que pode para longe de 1% de chance de falha. E aí aparece uma tela dizendo que o usuário chegou no nível máximo. O Jai dizia para o gerente se ele sabe como o princípio da habilidade do processamento funciona. E isso é uma das habilidades originais dos pesadelos. É algo que tem existido desde o começo. Assim como o fogo e a água. Mas ele não entendia direito. E por isso o Jai entendeu. Ele esteve usando uma habilidade sem entender o que estava fazendo. Aí o gerente dizia que sobre o princípio. Seria fortalecer o martelo e o cinzel com o poder espiritual. E canalizar esse poder para entalhar o chifre. O Jai continuou falando a mesma coisa. Eles usam o negócio sem nem saber o que estão fazendo. O gerente até pergunta se ele sabe o princípio por trás do processamento. Mas na verdade não. Ele descobriu sobre isso antes. Ele colocou a mão e várias partículas saíram do chifre. E isso é porque o seu trabalho duro deixou as paredes sólidas. Do que ele tem como verdade. E por isso ele deveria ter tentado. Se não consegue fazer algo mesmo depois de tanto trabalho duro. Não é você quem está errado. E sim o mundo. Ele lembrava do seu mestre falando que isso é o método dos pesadelos e não dos humanos. Então culpe a raça em que nasceu. Porque sendo humano ele não passa de um nível aprendiz. E por isso ele começou a trabalhar mais duro que os outros. Aí o gerente perguntava se ele quer lutar contra esse mundo justo. Onde os resultados são equivalentes. Mas isso não é nada justo. Esse mundo te engana e leva a acreditar que não pode fazer algo. Mesmo que na verdade você pode. E por isso dê uma olhada de perto. Não depende do sistema. Use os seus próprios olhos. E aí ele começou a ver dentro do chifre. Ele sempre viveu da mesma forma. Em um mundo sem habilidades ou interferências. Como alguém poderia viver assim. Ele pegou o seu martelo e vem batendo que nem um maluco. Aí depois o Jai estava indo embora. Pensando que a espada deve ter gostado. Mas antes de ir o gerente pergunta se ele escolheu o nome para a espada. E se tiver tudo bem ele vai dar uma sugestão. Ele usou as palavras marcial na bainha. Que significa um ser de solidão. E por isso seria algo como um lobo solitário. Aquele que protege a sua matilha. Então eles davam um chau. Mandando ele voltar em segurança. Só que antes disso o gerente correu perguntando para ele. Se no mundo que ele vê. Como ele se parece. Ele fala apenas humano e saiu sem nem olhar para trás. Depois ele perguntava para a doida porque ela continua seguindo ele. E ela chegou falando que está pensando em um plano para matar ele. Ele perguntava o que ela vai fazer depois de matar. E é claro né. Viver uma vida boa com aquele cristalzinho. Aí como ela já irritou com esse jeitão do Jai. Ela mandou ele pegar isso aqui que são roupas. Para ele não andar parecendo um mendigo. Ela pergunta depois o que ele quer fazer. Quando encontrar com um pesadelo. Ele fala que um make-out ensinou a encontrá-los. Daí quando ele se encontrar com um pesadelo. Vai perguntar sobre a árvore da miragem. E qual caminho seguir para chegar no abismo. Ela perguntava por que ele ia fazer isso. Só que ele falou uma coisa lá. Que deixou ela doida. Perguntando quem é ele para fazer algo assim. Porque quem diabos ele é para fazer apenas o que bem entende. Sem pensar nos outros. O fato dele pensar que as pessoas daqui não são humanas. Mas ela é. As pessoas daqui são humanas. Ela pode não ser forte ou resistente como ele. Mas é humana. Só que nessa hora que ela estava irritada. Alguém falava com ela. Que se quebrar a promessa. A vida da velha vai de arrasta para cima. E por isso ele percebeu que ela estava sendo ameaçada. O Jai pensava se deveria se envolver nisso. Já que não importa quantas pessoas ele salve. Essa realidade não vai mudar. Porque a habilidade suspeita mostra a verdadeira natureza desse mundo. Um mundo onde apenas os mortos andam. Ele estava tentando se livrar disso. E procurar pelo pesadelo. Mas a minora puxou ele pela gola. Falando que vão se separar por aqui. E sai dizendo que nunca mais quer ver ele. Só que ele não entendia o que estava acontecendo. Ele estava vendo ela como uma humana de novo. O povo falava às escondidas que a bruxa os traíram. E envia o falcão. Aí quando ela chegou no bar. Aqueles caras estranhos estavam por toda parte. E a dona falando que dessa vez vai morrer mesmo por causa dela. O cara perguntava o que aconteceu com o acordo. E esse é o ancião da seita do céu dourado. O Janha. Ela vem toda toda falando se ele já viu alguma bruxa cumprir promessas. Já que aquele homem não vai vir aqui. Porque ele está a caminho de destruir esse mundo. E aí os seus homens partiram para cima dela usando as artes secretas das sombras. Aí ela desviava e lançava as suas adagas. Enquanto o malucão vem para cima. Ela custava aguentar a pressão do ataque. Então ele falando que a bruxa do massacre é uma qualquer que está sendo massacrada. Eles colocaram uma barreira à prova de som em volta desse lugar. Então não tem como ninguém de fora saber o que está acontecendo aqui dentro. Ela vem usando as sete habilidades de esgrima secretas a forma sub-zero. O ancião quebrava aquele ataque falando que vai rasgar ela em pedacinhos. O cara vinha para cima. Enquanto ela no chão pensava se o seu fim seria diferente se ela seguisse aquele homem. Mas nessa hora alguém empurrou o ancião para trás. E ela já deu até aquele sorriso para o nosso molecote. Perguntando se ele não ia destruir esse mundo. E na verdade as roupas que ela comprou não serviram. Então ele veio cá devolver né. Aí o povo ficou tudo sorrindo. Esse é o cara que tem o cristal. O Jai perguntava se eles trouxeram um pesadelo como ele tinha ouvido. E mandava todo o machão eles trazerem esse tal de pesadelo aqui na frente dele. Os caras pensavam. Oxe esse bichinho aí é retardado. A minura mandava ele tomar cuidado. Esses parças são adaptados do quarto estágio. Aí foi né. O fusoedo e figurante vindo para cima do Jai e das estocadas. Eles vieram e o brabo estocava. Por pouco aquele tal de ancião não perdeu o espelho da barba. O povo estava surpreso com essa estocada. Porque acharam que ele era um não adaptado. O Jai nas suas analogias pensava que o único capaz de desviar da estocada leve. Foi o bicho de cinco chifres do começo. Então quer dizer que esses bichos devem estar mais ou menos no nível de um adaptado do quarto estágio. Mas para ele isso não importa. A Uda estava sangrando as porra ali atrás. Porque se vocês não perceberam. De uns capítulos lá atrás por a carro. O sangue deles viraram porra da cara. Vai entender né. Está parecendo aquelas temporadas doidas de Mamatsu. O ancião lá na frente mandava ele tentar atacar de novo. Porque ela não vai ficar bem se ele tentar. Aí os caras batiam com força da mulher do bar. Mas o Jai vem tirando a sua espada. Porque ele veio achar um pesadelo. E tudo que ele tem que fazer é acabar com ele. Sejam reféns ou inimigos. A minera lá atrás falava que todos são humanos. Mas a sua visão via aquilo de novo. Todos cadáveres. E ao mesmo tempo como humanos. E aí ele levantou a nossa loba solitária quebrando o teto. O oficial lá de fora doidão via aquilo e se preparava para ir. Porque com esse ataque a barreira a prova de som foi quebrada. E aí o oficial chegou perguntando o que aconteceu aqui. O Jai dizia que ele chegou na hora certa. Porque esses caras quebraram as leis que ele tanto ama. E eles estavam planejando usar esse lugar como ponto de partida para destruir o mundo. Aí a outra ali atrás ficou sem entender nada. Porque é ele que queria destruir o mundo. E aí o doido vem falando. De acordo com a lei tan 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 tan. Ele fará uma prisão de emergência. E aí os caras queriam recuar. Ele estava fazendo aquilo com a mão. Mas não deu tempo porque um por um era amarrado pelas correntes. E ele fala que resistia era inútil para esses filantras. O ancião veio para cima dele bater do pau a pau. Eles cruzaram o poder de novo. Só que o ancião do chivete foi jogado no chão dizendo que se rendia. Enquanto ele dizia que era uma sábia escolha. Ele lançou uma bolinha lá na frente. E dela um gás estranho estava saindo. Os outros que estavam lá fora falavam que isso é a nuvem negra. E por isso que eles estão de máscara. Menos esse idiota que demorou um tiquinho para pôr. O outro ali em cima perguntava se a bruxa do massacre é tão valiosa para usar uma coisa dessas. E na verdade foi porque o cara da prisão de prata estava lá. E aí que ele achou bom demais. Porque se ele tiver inalado a fubaça vai ser lindo de ver. Mas aí ele pergunta quem é aquele doido com a bruxa. E o mesmo doido apontou a espada e lançou a estocada em cima da árvore. O povo se perguntava como ele estava bem depois de inalar a nuvem negra. Eles também nunca ouviram falar de um pieres verde sem antenas. E esses aqui na frente devem ser o resto do esquadrão desses caras que estavam lá dentro. O Jai já olhava pegando a espada dizendo que eles são irritantes. Aí ele já pegou a espada e estocou o chão usando a dignidade de Garnack. E na mesma hora vários ataques cortantes saíram de lá. Enquanto ninguém entendia nada. O estocador andava pra frente. E os safados tudo jogando a toalha e fugindo. O Jai chegou na frente do ancião falando que tem uma forma dele ficar vivo. Responda onde está o pesadelo que eles esconderam. Mas se ele disser isso não tem porque ele sair vivo. Quando o pesadelo descobrir ele vai morrer de todo jeito. Ele tirou uma pedra do bolso e lascou uma mordida. Aí o Jai lembra do que a minora falou sobre os medicamentos para diminuir a corrupção espiritual. Porque ninguém deseja virar um gol. E foi isso que estava acontecendo com ele. Todo seu corpo se transformava em um monstro gigante. Ele veio pra cima das pessoas que saiam correndo. E com esses olhos ele percebeu a verdade desse mundo. E por isso ele atingiu a sua liberdade. Só que lá atrás dele estava o nosso rei da estocada. O cara olhava não entendendo porque em um mundo como esse há um humano bem na sua frente. E foi bem nessa hora que o brabo passou estocando ele pra fora. Porque novamente a chuva voltou a este mundo. O Jai saiu andando naquele mar de chuva pensando que algum outro deve saber a resposta. Enquanto ele via como a minora tá. O James e os seus soldados passaram pra ver como estava o seu oficial. A minora já estava começando a ter o seu corpo tomado pela corrupção. E por isso ela pedia pro nosso estocador matar ela antes que perca a consciência. O Jai olhava isso pensando que essa pessoa é verdadeiramente uma humana. Ele não conseguia usar o compreender nela. Porque a sua suspeita sempre oscilava. Ele se pergunta se isso é porque os mortos colapsaram. Mas de tudo ele não pode hesitar. Emoções não são necessárias para o caminho que ele vai seguir. Quando ele ia estocar a minora. A mulher do bar chegou mandando ele parar. Porque ainda não pode ser tarde demais pra ela. Então nas tendinhas ele perguntava se ela pode sobreviver. Mas não vai ter chance se a golificação continuar progredindo desse jeito. Aí ele olha porque na frente havia várias telas falando sobre o aviso de emergência. Gols menores apareceram dentro do castelo. E por isso os cidadãos devem recuar. O povo corria enquanto os próprios guardas se tornavam gols e atacavam o povo. Só que uns mano de vermelho chegou cortando todo mundo. O chefe deles andava imponente com seu espadão. Nas tendinhas a mulher do bar perguntava se era dele que a minora falava. Aquele que ignorava as regras e seguia em frente. Ela diz que conhece bem pessoas como ele. Pessoas que não se encaixam nessa vida e fazem de tudo para terem outra escolha. Ele pergunta se isso que ela falou é que eles não teriam coragem. Ela pergunta do que é isso de coragem. Se é um ideal superior ou uma vontade mais justa. Ele provavelmente é o tipo de pessoa que busca essas coisas. E por isso ela só sabe de uma coisa. O mestre das estocadas é alguém perigoso. E se ele ficar aqui as pessoas ficarão ainda mais desesperadas. Daí na parte do lado o médico falava que eles usaram muito remédio para estabilizar o castelão. O James mandava trazer todo o remédio reserva que tinham. O Jai via aquilo de longe como eles usavam chifres de besta amassando num pote. Mas mesmo usando o chifre da besta de três chifres ainda não é capaz de purificar o humano das leis. O Jai chegou ali do lado perguntando se não existe alguma forma de trazer eles de volta. Mas ele já olhou chorando porque se soubesse já teria feito. Aí o doidão veio batendo na cara do oficial das leis porque ele quer perguntar uma coisa. Só que ele lá deitado pedia para o senhor Jai que o matasse. Ele é o único aqui capaz de fazer isso. Ele pergunta por quê. Ele fala disso numa situação dessas. Mas essa é a lei artigo 1 parágrafo 4. A máquina dava o aviso da corrupção espiritual que já estava em 94%. Daí nessa hora alguém chegou mandando todos saírem da frente. Esse era o comandante de Sermino Jaerir. Um adaptado do quinto estágio. Ele vem falando naquela lei porque deve executar o Carlton imediatamente. Só que o bravo das estocadas botou a mão no espada dizendo que ainda não. Ele tá conversando com esse mano. O cara olhando fala que não sabe quem é ele. Mas o Carlton vai virar um gol. Que transforma a pessoa em um monstro com uma força de um adaptado de quinto estágio. Ele só não esperava que o Jai tinha uma carta na manga. Porque isso pode parar o processo. O chifre de um Garnack de 5 chifres. Ele quebrou usando a sua própria força e deu pros dois tomar. O James já chorava porque o equipamento que media dizia que ele não estava aumentando mais. Só que a minora não tava nada bem. Pelo seu corpo estar enfraquecido a corrupção chegava em 95%. O cara já queria passar a espada. Mas a dona do bar não deixava. Porque esse velhote pode fazer o corte gol. Ela ouviu que isso ceifa a corrupção. Mas eles seguraram ela falando que o doutor do castelo está ocupado pra isso. E por isso ele mandava o Jai sair da frente. Só que o bravo pegou a espada dizendo que ele quem irá matar a mulher já que ela pediu isso pra ele. Daí na hora com a espada em cima ele usava a habilidade suspeita. E uns raios brilhantes começaram a sair. E quando ele mexeu a espada pariu de um espaço em branco. E nessa um velho baixinho apareceu perguntando o que que tá acontecendo com a sua Bino. Só que do nada ele assusta perguntando quem que acha foi ele que entrou no seu mundo. Ele já preparava pra lotar enquanto a suspeita não funcionava. E por isso o Jai tava pensando que esse velho era a fonte da corrupção. Daí os dois foram pra cima e o velho ficou espantado. Ele parou o seu corte normal. Na mesma hora tudo que tava em volta se rachou. E ele voltava na realidade reclamando que ele desfez o seu mundo. E quebrou a sua preciosa espada. E por isso tava ali xingando ele de tudo que se via. Aí depois apresentava que esse é o doutor do desespero. O Xiong Xeo. O comandante perguntava. E quanto ao castelão? O que ele tá fazendo aqui? E por que ele ligaria pra um castelão que tinha uma linda dama que tá quase morrendo? E pergunto o que ele vai fazer agora. Já que ele estragou o seu corte gol. Já que ele não pode ser usado sem uma espada feita com o chifre de uma besta de que tenha pelo menos 4 chifres. Até que ele percebe na cintura dele. E vem perguntando que belezinha de espada é essa. É de uma besta de 5 chifres. O Jai pergunta se ele emprestar a espada e se o véio pode salvar a minora. E aí quando ele pegou a espada o véio só de ver pensava que ela é igual ao dono. E aí ele partiu pra cima para mostrar a sua verdadeira arte. O Jai vendo aquilo pensava que esse é o jeito dele ver o mundo. Só que o véio das manhas caiu no chão na mesma hora pensando que não tem energia espiritual o bastante. Culpa daquele castelão vagabundo. O mundo começa a se desmoronar. Mas o Jai pegou a espada falando que pode ser uma cópia. Mas pode funcionar. O véio ficou azucrinando a cabeça dele porque isso é irresponsável demais. Só que ele mandou este véio calar a boca. Porque pela primeira vez na vida ele pegou a espada para salvar alguém. E aí ele entrou dentro do mundo pensando na aparência dela. Ela era uma brincalhona, teimosa. Ela é leal e acreditava nas pessoas. E assim um grande desenho foi feito. E quando ele voltou ao mundo ela tinha acordado. Enquanto falavam que o nível de corrupção estava caindo. O velho depois perguntava quem era ele. Ele queria saber do Jai em como ele aprendeu a fazer isso. Já que o seu corte gol não é uma habilidade. Por causa disso nenhum adaptado conseguiu aprender. E por isso assim como ele, esse homem é um despertado. E esses despertados são seres comuns que conseguiram escapar das regras do sistema. Eles são uma pequena minoria de humanos que obteve uma força poderosa ao rejeitar a adaptação. Eles possuem força para mudar completamente a dinâmica dos poderes em caos. E mesmo na grande terra existem poucas pessoas com esse poder. O comandante já ficou empolgado porque ele disse que se houvesse outra pessoa que podia usar o corte. Eles poderiam salvar o castelão. Nessa hora alguém chegou dizendo que ele tem permissão do castelo inferior. E esse era o capitão das sombras negras. Ele se ajoelhou na frente do Jai dando as suas saudações. E pergunta se o senhor pode vir junto com ele até o castelo inferior. E aí eles não entenderam nada porque esse seria o enviado do clã Pieris Verde. Lá no castelo o cara do chá falava que eles finalmente os encontraram. E antes de ir para o assunto ele se apresenta como Yuren Shever. O comandante do castelo Gorgon. Ele primeiro pergunta para o Jai se ele é um enviado dos Pieris Verde. E na verdade não né. O velho ali atrás falava que esse cristal prova a identidade dos membros do clã. E pergunta como ele conseguiu um desses. O Jai falava que estão mortos. Enquanto o comandante perguntava quem ousaria ferir os membros de um dos clãs da grande terra. E na verdade foi de ele mesmo que o matou. Ele fala que os Oryu atacaram primeiro porque queriam tomar o seu chifre. E foi por isso que ele mandou o Geral de Arrasta. Aí o Vai pedia para ele contar mais sobre o que aconteceu depois que ele chegou. Aí no final ele contou tudo e ele vem perguntando se foi isso mesmo. Ele coincidentemente acabou sendo pego em algo que o trouxe para o caos. Coincidentemente colocou as mãos nos cristais do clã Pieris Verde. Então ele coincidentemente se meteu nessa confusão e se encontrou com o doutor. E tentou performar o corte gol. O velho até perguntava se ele acreditava mesmo nesse cara. E sim ele acredita porque para ganhar a confiança de alguém você deve primeiro confiar nessa pessoa. Aí ele veio fazendo mais perguntas se o corpo dele está vivo. Pensando nisso Jaya lembra que não entrou no jogo principal. Na verdade ele saiu à força da torre. E como ele estava em um estado espiritual. É bem provável que a dona árvore da miragem se enganou e mandou ele para o caos. Mas quanto ao seu corpo ele provavelmente está na terra. Ele pergunta para o velho como sabia que ele não estava morto. E isso é porque não tem ninguém no caos que descreve a sua morte desse jeito. O velho pedia desculpa já que pelos últimos quatro dias seus subordinados estavam vigiando. Algo que ele já até sabia né. E mesmo sendo difícil vigiar ele eles conseguiram alguma coisa. Taxa de perigo do alvo nível SS. Poder inestimável. E danos financeiros cerca de 380 milhões. Ele perguntava se o Jaya sabe como as pessoas assim são chamadas. Os pateta falavam maluco do carai. Mas o velho dizia que pode ter outros nomes. Só que para ele isso é um protagonista. Existe um traço comum entre todos. Eles são famosos. Enquanto o Jaya pensava. Será que estamos em uma novela por acaso? Ele que nem sabe né. Onde nós está. Só que o Jaya não é nem um pouco famoso. Ou seja algo está restringindo informações sobre ele de propósito. Porque se forem os chitos inteiros por trás. Ele não deveria ter problema com identidade. E por isso ele acha que ele é um protagonista que fugiu para o caos. Para tentar escapar de alguma facção maior. Ele já para pensando porque talvez seja um monarca negro. E aí ele se pergunta o quão forte são os 12 monarcas da grande terra. Mas o velho falava na frente que não vai perguntar a identidade. Nem cobrar pelos danos. O Jaya pergunta se o castelo Gorgon é forte o bastante para enfrentar os monarcas. Aí o velho falava que os monarcas não podem interferir diretamente no que acontece dentro do mundo do caos. Então o Jaya pergunta o que ele quer em troca. E isso é porque ele só precisa fazer um favor para eles. Salvar o seu castelão. Daí duas horas depois eles falavam que o chefe do posto do norte e a mulher estão se recuperando na enfermaria. Mas o cara perguntava mesmo se eles vão para o campo de treinamento. Porque na verdade o velho quer decidir quem é o mais forte. Seu corte ou a estocada dele. O velho chega lá dizendo que se conseguiu acertar. Ele vai responder todas as suas perguntas. Aí depois a sala começou a ficar destruída. E ele falava de novo. Daí estava mais destruída ainda. E o velho dizendo que nem usou a sua técnica final. E pergunta qual a idade deste moleque. Que é por volta de uns 60 anos ou algo assim. Ele lá de dentro do buraco fala que tem mais de mil anos. E não tem como ele conseguir derrotar a sua técnica. Já que ele esteve cortando por mil anos. Só que para o Jai. Parece que ele ficou fazendo isso no máximo por uns 10 anos. Aí ele levanta pulando para cima. Porque agora eles vão ver de uma vez quem ganha. E aí foi o confronto. Eles usaram espadas e os dois foram jogados longe. O Jai não entendia. Ele foi mandado para trás depois de usar a sua estocada normal. O velho perguntava como chamava essas técnicas. Aí ele levantou falando. Ahn, estocada normal. Então o Jai agora vem mostrando a sua estocada mais forte. O velho ficava de boca aberta vendo aquilo. Parecia o único rei do caos. Um medo que ele tinha se esquecido. E por isso esse ataque seria tão poderoso para explodir todo o castelo. Aí quando o Jai vinha. Ele correu mandando ele esperar. O velho aqui assume a derrota. Aí vem mostrando na grande terra. Na região do metal. O cara mandava dizer de novo o que o monarca negro fez. E de acordo com a investigação do humano. Ele está em contato com o caos. E esse na frente é o monarca do metal. O Rei O-U. Ele falava que todos os monarcas devem fazer um pacto. Para que não interfiram nos assuntos do caos. Ele mandava o senhor dar uma olhada na tela. O do metal fala que esse é o vídeo popular do momento. A conclusão solo do andar 99. E pergunta se isso é de verdade. Mas ele fala que o produto do vídeo é algo que o monarca negro da nona região irá contratar. Só que acontece que depois de se recusar a concluir o tutorial. Ele quebrou o teto da torre. E dizem que ele fugiu para o caos. Ele fala que isso não é possível. Deveria ter um cultivador no andar 100. Mas ele matou até o cultivador que estava lá em cima. O mano dizia que essa conexão com o caos é algo que eles descobriram recentemente. O problema é que o monarca negro tem interferido no caos há muito mais tempo. Algumas das 10 seitas do caos estiveram em comunicação com eles. Aí ele mandou o cabinha enviar uma mensagem para ele que possa viajar para o caos. Porque ele vai ficar de olho para ver o que está acontecendo. Ele pensava no caos e no velho chamado Xiong Yeo. Ele teria vivido uma vida longa se não tivesse uma personalidade daquelas. Com sorte ele estará fora de problemas por lá. Isto é o que ele pensava né. Ele já estava sendo jogado de um lado para o outro nas mãos do nosso rei estocador. Ele ainda estava inconformado como ele tem tanto poder nas estocadas. Depois de fazer isso por apenas 40 anos. Mas nesse tempo ele deve ter dado por volta de 10 bilhões de estocadas. Já que na verdade não dá para estocar só com uma espada. Ele vem usando uma energia para gerar aquelas partículas. Enquanto o velho finalmente entendeu. Isso é estocar. Esse peixinha se tornou a própria estocada em pessoa. Ele esteve estocando o mundo por todo o tempo. Aí ele falava de novo que já deu 10 bilhões de estocadas. Aí ele vem mostrando o papel do contrato que eles assinaram antes de duelar. Porque o perdedor garantiria um desejo do vencedor. O velho perguntava se ele queria usar ele de escravinho. Mas não é nada disso. Primeiro bora lá de fora dar uma caminhada para esfriar a cabeça. Aí lá ele pergunta o que são torres mestres. Na verdade as torres criadas pelos pesadelos vão do rank F até o S. Existem pesadelos que não tem interesse em ranks. Mas dentre isso tem os mestres. Que são aqueles que conseguem transformar um rank S em um aprendiz. E se tornam um mestre artesão. E mesmo se ela tivesse sido feita por um mestre. Não significa que é uma torre do mestre. Já que só as torres especiais criadas sem relação com o cultivo podem ser chamadas assim. O Jai perguntava por que. Mas ele também não sabe o que se passa na cabeça dos mestres que fazem. Dizem que eles estão atrás da verdade do mundo. Mas uma coisa é certa. De tempos em tempos existem despertados entre aqueles que concluem a torre do mestre. Ele mesmo veio da quarta torre do mestre Melvilleu. Uma torre conhecida no mundo como Bob's Dick. Uma baleia gigante apareceu no primeiro andar e ia atrás das pessoas. Na época isso era uma grande calamidade. Tanto os mestres do reino marcial morreram. E foi um milagre ter conseguido concluir essa torre. Aí ele vem perguntando qual torre mestre o Jai concluiu. E a dele foi a torre de Mulk Losh. E o véi ficou até espantado porque havia tempo que ele não ouvia esse nome. Já que eles costumavam sair em jornadas juntos muito tempo atrás. E isso é uma longa história do passado. Então eles foram caminhar para o meio da cidade enquanto conversavam. O véi ficava enchendo o saco que a dona teve que abrir um bar a céu aberto. E na verdade é porque um certo cara destruiu a sua loja. Mas o véi continuou a incomodar porque ela abriu a loja mesmo depois de tudo que aconteceu hoje. A mulher é mercenária mesmo, né? Aí ele chegou falando para o Jai que ele deve ter sentido que algo estava estranho. As pessoas não parecem vivas e mesmo assim existe comida. Em um mundo que não tem fome. Ele falava que originalmente o caos era um mundo abençoado. Era um lugar para onde as almas cansadas da guerra podiam descansar. Poxa, vagabundo! Olha por onde você está andando! Me chora! Não, não me enxegura não! O Jai perguntava se era só bêbados normais. Mas quando ele tomou o primeiro gole da cachaça tinha gosto de água. Porque na verdade as pessoas só estão fingindo. Já que não dá para ficar bêbado, ficar com fome e nem envelhecer no caos. O problema é que até mesmo nesse mundo os humanos são falhos. Na parte de buscar suas vidas reais na morte. E foi por isso que as pessoas começaram a adotar novas ações. E se reuniram para recuperar as suas vidas reais sonhando com o impossível. E esse era o esquadrão da expedição do abismo. Mas por que eles foram logo para o abismo, vovô? E isso era para encontrar a fruta da ressurreição. Uma que fica no galho da árvore da miragem no fim do abismo. Mas aí a pessoa morta volta à vida? E é isso mesmo. A única forma de uma pessoa nesse mundo voltar à vida é comendo a fruta da ressurreição. E o esquadrão do abismo era uma aliança para achar essa fruta. E foi bem nesse tempo que ele despertou. Uma época que ele não temia nada, porque estava na juventude dos seus 150 anos. E esse mulosh que ele falou também fazia parte da expedição. Ele era o chefe que liderava o esquadrão. Ele lembra que muito tempo atrás alguém chegou falando que ele era um despertado interessante. Mesmo sendo incompleto, ele não abandonou as suas emoções. O velho ali em cima do cano, né? Mandava ele se ferrar. Enquanto ele dizia que ele parece estar irritado sobre o que aconteceu naquele tal cultivo. Mas na mesma hora ele tacou a sua espada perguntando qual o motivo de um pesadelo estar vindo até aqui para o abismo. Já que eles normalmente só fazem torres e fica o dia todo enfiado em uma oficina. O próprio humano pegava a espada falando que não pode falar nada sobre isso. E nem adianta pedir desculpa em nome de todos. Esse é um karma que ele vai carregar por toda a sua vida. Porque esse é um pesadelo que se arrependeu de criar torres. Mas, vez assim, ele falava para o velho que o motivo dele ter vindo para a árvore da miragem e para o abismo é por causa daquela torre. Ou seja, tudo é para acabar com aquele maldito cultivo. Esse era o seu objetivo por trás da expedição. Aí o Jai perguntava se a expedição foi um sucesso. O velho falou que caiu no começo, mas um lost conseguiu chegar no topo da árvore da miragem e as frutas começaram a cair dos galhos. Uai, então o que você está fazendo aqui ainda? Conta a história direito, vovô. Porque aquela expedição falhou. Aí ele voltou a contar. Eles tiveram sucesso em obter a fruta, mas na entrada que levava de volta para o caos, havia algumas pessoas esperando por eles. Eram os monarcas e lordes da grande terra. Os covardes que não eram corajosos para entrar no abismo e mesmo juntando todas as suas forças, os quatro castelões e os líderes das dez seitas, no final eles não conseguiram vencer a luta. Era uma diferença de poder muito grande e o nível espiritual dele estava em outro nível. E foi assim que as frutas foram roubadas. E é por isso que eles continuam voltando a vida sem parar de morrer com aquelas frutas e estiveram fazendo isso há mais de 900 anos. E isso chegou no ponto em que existe um lugar agora chamado de um palácio da ressurreição. Sempre que um dos monarcas, junto à botina, eles voltam à vida imediatamente. E aí o Jai pensava que é por isso que esse lugar é tão vazio. Eles sabem que nunca vão conseguir alcançar a fruta da ressurreição. Ele tentava perguntar sobre o muloche para o velhote, mas ele tinha pagado ali no meio. Aí a unha chegou falando que não adianta tentar, esse maldito fica bíblico depois de fingir por mil anos. E aquele papo né, você finge tanto, que até um dia ela se torna verdade. E pelo que ela ouviu, ninguém viu aquele pesadelo depois da expedição. Ele desapareceu sem deixar nenhum rastro e as suas palavras finais. Eu falhei, mas ao mesmo tempo não. E quem disse isso por último foi o nosso safário do suborno. Ele chegou agradecendo, falando que se não fosse o Jai, o chefe tinha morrido mais cedo. E quem que é você meu filho? Aí ele falava tudo choridente, que a partir de agora ele pode sempre tentar entrar pelo portão norte. Porque como ele conhece o Jai, ele não vai pedir o certificado. Mas é claro, era pra manter isso de segredo do chefe né. E aí ele saiu se achando o máximo, enquanto o outro não tinha entendido nada. Até que nessa hora, alguém chegou correndo, chamando o doutor. E esse era o capitão de extermínio. Mas ele tava assustado, falando que tem um problema. E vendo essa energia em volta, eles perceberam que esse é o estado em que o castelão está. Ele parece que vai se transformar em um gol. E isso tava fazendo uma pressão avassaladora subir lá do subsolo do castelo. O Jai lembrava do velho falando pra ele salvar o castelão. Aí o capitão falava que ele teve um ataque repentino hoje. Isso normalmente acontece uma vez por semana. Contudo, nessa aconteceu antes do esperado. Ele até falava que o castelão era um grande homem antes da golificação. Ele foi uma das poucas pessoas que participaram da expedição junto com o doutor. O capitão até perguntava porque parou pra pensar agora se ele consegue performar o corte-gol. Já que o velhote tá bêbado e caindo pros lados. Mas o Jai não consegue imitar perfeitamente, já que não tá no nível desse velhote. Só que nessa hora, eles pararam porque veio um tremor forte. E lá na frente do castelo, mais energia se espalhava. Até que com os dois passos em diante, duas pessoas apareceram. O capitão chifre defensivo e o capitão do chifre retorcido. Coisa que eu achei meio estranha, né? Porque eles falam de chifre, mas não tem chifre. O capitão mandava eles saírem da frente porque não podem perder tempo. Mas por causa das ordens, eles não podem fazer isso. Vocês estão desafiando os céus? Ah não, o único céu para nós é o céu dourado. E aí os dois já pularam por cima. O capitão jogou o Jai pro outro lado enquanto segurava o ataque dos dois em pé. E nessa ele cortava pra cima mandando eles pensarem bem. Porque se mudar de ideia agora, o castelão pode perdoá-los depois. Mas os bichos safados estavam zoando e perguntando se o castelão era aquela coisa presa no porão. Aquele que não consegue nem controlar os seus poderes e a sua mente. Aí eles perguntavam se o capitão do extermínio quer continuar seguindo aquela coisa. Só que ele estava convicto porque acredita que ele ainda irá voltar. E é por isso que os caras já haviam uma marretada lançando ele na mesma hora pra parede. Ele custava levantar da parede pensando que esses dois são adaptados do quarto estágio. E eles não deveriam ser páreos para um quinto estágio como ele. Mas ele não entende o porquê de não conseguir acompanhar a velocidade e o nível deles. E foi aí então que ele entendeu. Parece a golificação. Na hora que ele ia mandar o Jai fugir, ele só recebeu um ataque de velho na cara. Enquanto os dois perguntavam se ele é a pessoa que consegue performar o corte gol. Os caras pensavam que só de olhar ele parecia um não adaptado. E estavam ali subestimando ele que não conseguia nem dar um soquinho de marica. E se ele está falando de um soco, o que acha desse velho agora? E aí foi um murro gigante no queixo do maluco. E ele continuou. Foi enfiado na parede enquanto ele ia pegar o outro. Esse nem deu tempo de reagir e aí vai um gancho. E esse pelo menos não saiu voando que nem o outro e veio com a sua lança. Ele girava ela para todo canto enquanto o Jai pulava. Aí estava, né, desviando dos ataques pensando que sente uma energia diferente. Seria meio que uma sede de vingança, mas não era isso. A armadura do cara tinha quebrado uma parte e ele via que aquilo era medo. E por isso era engraçado, ele cometeu traição mesmo não tendo nenhum pingo de coragem. Daí ele falava que não pode salvar as pessoas como um velhote. Contudo, quando o assunto é lutas, a história é outra. Então lá embaixo do castelo estava uma energia sinistra. Porque não fazia nem um dia que o corte gol foi performado e ele já estava daquele jeito. O comandante interno pensava que veio aqui de manhã e viu o doutor acalmando toda essa energia. E por isso eles não entendem porque ele está assim de novo. Ele lembrava do que o velhote falou, que o corte do Jai é simplesmente uma imitação. Porque diferente do caso da mina lá, a corrupção do castelão é séria. Qualquer pessoa normal já teria virado um gol, há muito tempo se pegasse. Mas em um mês o corte gol dele pode evoluir e ser algo que vale a pena eles apostarem. Porque mesmo ele antes não ter tentado com duas pessoas, pode ser possível. Então o velhote de cá estava pensando que havia um traidor entre eles. Ele lembrava do que o castelão falou uma vez. Pessoas que podem manipular a corrupção espiritual surgiram. E é por isso que ele quer ir vê-las pessoalmente. O velho não entendia porque ele queria ver isso pessoalmente, já que essas coisas são perigosas. Se esqueceu quem eu sou, amigo velhote? Eu sou alguém que sobreviveu ao inferno de uma guerra. E não muito tempo depois ele viu o castelão daquele estado. Porque logo depois ele saiu em uma inspeção e voltou espiritualmente corrompido. Aí ele pensava se poderia achar o verdadeiro traidor. Ele mesmo falava para os guardas que essa situação é séria. O velho tentava falar para eles esperarem o doutor chegar, já que eles não podem performar o corte. Mas o mano dizia que eles não podem derrotar o castelão. E por isso ele vai performar o selo. E aí que ele ficou desesperado porque essa seria a última opção. Só que nessa hora uma pessoa chegou lá atrás. O capitão das sombras negras. Então é, esse serrinho ou uns traidores que eles estavam falando. E naquela caixa está guardado o cristal espectral. Enquanto o outro dizia que isso envolve o futuro deles. E ele não devia estar escondendo um item importante desses. Já que isso é o que o Jai tinha trazido para eles antes. E pergunta se ele não estava planejando em transformar o castelão em um grande gol. Porque ele já viu com seus próprios olhos a ameaça que eles conseguem causar. E quando se fala de mega gols, eles são uma calamidade. Que comandam incontáveis gols e levam a ruína por onde passam. E como o doutor não está aqui, o velho pensava que a opinião deles seria válida. Porém isso não é algo que qualquer um possa fazer. Só por ter o cristal. Já que o selo é uma técnica secreta do clã Pieris Verde. Mas o comandante ali mandava ele não se preocupar. Ele já chegou pessoas que aprenderam essa técnica. E mesmo eles não sendo do clã, eles são capazes de performar o selo. O outro já percebia que as coisas estão indo de mal a pior aqui dentro. A energia espiritual do castelão será colocada dentro de um cristal. E aqui no caos, a energia não é hereditária. E senão, se alguém tiver posse do cristal com essa energia. Essa pessoa poderia herdar a energia espiritual do castelão e se tornar um mestre de Gorgon. E se isso cair nas mãos erradas, eles estão mais ferrados do que ferrados. É o mais ferrado de tudo, né? Eles lembravam do que o castelão falou. Pessoas que podem manipular a corrupção espiritual surgiram. E aí que ele entendeu e ficou mais assustado ainda. Porque desde que a corrupção do castelão aconteceu há meio ano atrás. Tudo isso foi parte dos planos do comandante externo. O velho mandava os homens parar o comandante. Mas ninguém se mexia. Ou seja, todos estão envolvidos nisso e não há nada que ele possa fazer. Aí os malucos começaram a invocar o negócio do cristal lá dentro. Enquanto ele chorava se desculpando com seu senhor. Mas nessa hora, veio um quebra-pau quebrando tudo lá de cima. O povo olhava pensando o que foi isso que aconteceu. Mas lá em cima chegou o bravo do Jai e o capitão do extermínio. O cara bravo perguntava quem é. E como ele ousa pisar aqui. Só que o outro mandava o comandante parar de fingimento. E aqueles dois foram carrindo no chão. Porque a blasfêmia deles já foi revelada para o mundo. Esses idiotas confessaram tudo. Eles no chão tentavam se desculpar. Mas tiveram a caixola explodida. O mano lá até perguntava por que o comandante está fazendo isso. E ele falando como se não tivesse feito nada. Porque eles parecem ter explodido sozinhos. Mas é isso mesmo que ele está falando. Ele é o comandante e o traidor. E se o selo continuar progredido. As coisas serão exatamente como ele planejou. Só que nessa hora todos os que estavam na sala. Apontaram suas espadas para o capitão. Porque desafiar a vontade do comandante. Seria a mesma coisa que desafiar a seita do céu dourado. E por isso todos os que estão nessa sala. São traidores. O outro falava que o velho fez uma promessa falsa. Porque assim ele não pode garantir a sua segurança. Então eles vão trocar os termos dessa promessa. Ele vai salvar o castelão. E mandar esses traidores pro caixão. Em troca ele estava querendo aquele velhote. Porque ele trará de volta ao esquadrão de exploração do abismo com ele. E fazendo isso eles poderão ajudar. O comandante falava que ele é ótimo em falar besteiras. E até ouviu um rumor sobre um homem que conseguiu capotar alguém. Que se tornou um gol com uma única estocada. E pelo jeito isso seria verdade. Então eles vão dar tudo o que tem pra derrotar ele. E nessa mesma hora um bocado de pessoa partiu correndo pra cima do Jai. Mas o bravo não ia pra trás e estocava todo mundo que aparecia. Era abraço. Estocava a mão. Estocava a pessoa. Estocava porque a estocada sempre nos acompanha. Então rapaziada, dali que ele é o deus das estocadas. O grande estocador. E foi estocando mais um par de pessoas. O comandante conseguiu desviar por pouco. Mas ele estava certo. Porque se aquele ataque tivesse pegado. Ele teria batido as botas. Enquanto outros pensavam que se eles não pudessem manter o selo. Eles tem que partir para o plano B. Eles devem soltar uma nuvem negra imediatamente. Mesmo que isso aniquile toda Gorgon. O Jai falava que não sabe porque ele está tentando fazer isso. Mas ele sabe de apenas uma coisa. Ele gosta de pessoas como ele. O comandante gritava. Porque não importa o que aconteça. Se livrem disso. E ele tentava correr. Enquanto o Jai falava que é realmente grato por pessoas como ele existirem. Porque assim ele não precisa se sentir culpado. Se erradicar esse mundo. E aí foi uma mega, hiper, super estocada do rei. Que foi levando tudo que estava na frente até o céu. Porque essa é uma esperança avassaladora. E olha que lá de cima um bando de estocadas vinha caindo no chão. Já que essa é a esperança que o castelão sempre buscava. E desse jeito o comandante foi derrotado no meio. Falando que esse garoto era monstruoso. Mas é tarde demais para Gorgon. Só que ele não pode falar mais nada né. Porque tomou uma estocada na cara. Ele pegava o velhote e jogava na parede. Para ver se acordava esse bebo vagabundo. Porque ali na frente falava que a taxa de corrupção espiritual já excedeu. 99,9%. E a glorificação já está eminente. Aí o sistema começou a fazer os cálculos do processo. E o veredito final foi que o sistema detectou um mega gol. E por isso os alarmes da cidade de Gorgon foram ativados. O pessoal já começava a sair correndo. Enquanto do castelo saiu uma energia imensa. O velhote falava para o capitão do extermínio e o comandante interno vazarem daqui. Porque a partir de agora ele e o já estocada vão dar um jeito nisso. Ah mas quando foi que você trocou de espada? Ah você que quebrou a outra ou já ruela? E aí ele falava para chegar de conversa mole. E veio usando o seu mundo da arte. E enquanto performava o corte gol ele lembrava do Lorde Castelão. Você devia parar de beber Lorde. Mas isso é só água. Ele falava no meio que o corte desperta memórias esquecidas como essa. E assim que esse mundo estiver invadido de memórias o problema será resolvido. Só que o que o velho aqui estava vendo na frente dele com medo. Era um grande monstro passando o rodo nos outros. E nessa mesma hora ele abriu os olhos porque alguma coisa deu errado. Esse não é o verdadeiro castelão. E aí ele soltava as correntes enquanto levantava falando que é surpreendente pensar que chegaria aqui através desse corpo. E também a gente estava vendo um rosto familiar. E pergunta porque o despertado incompleto ainda está aqui. Mesmo que 900 anos atrás ele queria deixar o abismo. E pelo que o velhote está pensando esse cara é o dono do palácio de gols. Localizado no centro do caos. O único capaz de abrir o portal do abismo. O rei da catástrofe. O Jai olhava pensando que isso é parecido com um gol mas não é um. E aí ele colocava uma mão para o lado. E toda aquela energia estranha vinha junto porque com apenas um movimento de uma mão. Ele apagou o mundo que ele construiu. Ele lá na frente falava que ele era um humano interessante. Mesmo que tenha despertado completamente. Ele ainda tem um coração humano. Mas olha rapaziada que a presença desse bicho estava tão avassaladora. Que o velhote estava suando frio. Enquanto o Jai estava preparado para cair na porrada. Porque ele vai mandar esse bicho para o caixão agora mesmo. E ele lá em cima falando de matar o único grande rei. Então ele ia deixando o pescoço tortão para a esquerda. E eu só digo para vocês ter cuidado para não sonhar com isso a noite né rapaziada. Porque eita miséria. Se um trem desse desaparece você tem que sair correndo na hora. Não espera nem um segundo. O velhote tentava impedir ele. Porque essa coisa não pode ser morta ou parada. Mas ele sereno, suave. O rei da estocada. Mandava ele não ficar com medo. Porque ele pode vencer. E aí o bicho começou a fazer a sua espada na boca. Falando que ele era apenas um tolo com coração humano. E essa que ele pegou é a espada do vazio. Uma arma assustadora que transformou metade do esquadrão da expedição em gols. Na entrada do abismo. E só de ver a expressão do Jai ele perguntava se ele está rindo para o abismo. E vem que nem um doido dizendo que ainda há pessoas assim. Mas isso não é o bastante. Ele vinha de lado porque ele ainda é mais fraco do que o pesadelo de 900 anos atrás. Ele virou a cabeça do Jai jogando para baixo. Enquanto ele cortava os braços e parava no chão. Só que quando ele ficou de boa. Uma mão gigante apareceu por cima. Ele tentou desviar. Mas o maluco veio cortando. O Jai aproveitou e veio torando na mesma hora. E aí o rei dos gols veio de novo. Que só ficou a roupinha do Jai para trás. Enquanto ele falava que a corrupção é uma doença do tempo. Uma única olhada para a espada do abismo. Para milhares de anos passarem. E no caso a alma não consegue suportar esse tempo. E acaba sendo corrompida. E assim ele vai virar um gol. O Jai falava todo poderoso que só precisa rasgar a sua alma. Mas nessa hora o cara invocou um monte de espada que ele podia controlar com a mão. Aí ele veio atacando perguntando se essa espada dele é uma réplica da torre. Até que nessa hora já veio cruzando espada diretamente com o Jai. O velho foi jogado longe enquanto o rei Gol falava que se continuar assim a alma dele não vai durar. O próprio Jai pensava que ele não via um ponto fraco como nos outros monstros. Ele lembrava do velho falando que o seu mundo único é chamado de o mundo marcado em branco. Ele é um mundo criado pelo ideal para manter as memórias vivas de todos os que desaparecem. E por isso cada despertado tem o seu próprio mundo. A forma desse mundo é determinada pela palavra-chave que eles obtiveram quando despertaram. Então ele veio descruzando as espadas e deu um pulo para trás porque agora está criando o seu próprio mundo. O esquecimento. E aí eles entendiam que esse era o seu ideal. Na mesma hora ele já havia afundando a cabeça do rei porque agora não está vendo aquelas partículas irritantes. Ele também não ficou parado e veio vários trem de tentáculos e começaram a aparecer lá em cima. Porque ele é apenas um tolo desafiando assim. Ele esfregava o jai pelo chão afundando e puxou a sua espada falando que fazia tempo que não via alguém interessante. Só que nessa hora ele abriu os olhos e só via um cortizão no corpo do bicho. Porque foi divertido mas ele está apenas começando. Então dale rapaziada que o nosso estocador de botico está bravo demais. E aproveito para convidar vocês para se inscrever no canal senão o seu botico vai ser assartado no natal. O cara lá falava que isso é engraçado. Ele pode fazer de tudo mas não causa nenhum dano. Aí ele começou a crescer a desse jornal um gigante todo torto. É igual um menino torto de uma casa torta né rapaziada. E aí ele veio com a espada para cima do jai e depois com a mão jogando ele para longe. O estocador mesmo assim levantou e veio para cima. Ele cruzava espadas diretamente com o pescoço ambulante. Enquanto ele falava que nos últimos milhares de anos ele testemunhou várias pessoas. E todas elas tentaram escalar essa árvore carregando perguntas diferentes. E por isso ele quer saber que tipo de resposta ele busca lá em cima. E veio amazando jai no chão. E aí ele entendeu porque esse mundo já é a pergunta dele. Então ele perguntava cruzando espadas o que o mundo é para ele. A destruição, a aniquilação. Até que ele sozinho de novo entendeu. O apocalipse. Esse é o único nome que se encaixa com esse mundo que ele criou. Ou seja um mero humano está questionando o valor da existência da árvore da miragem. Mas no tempo que ele falava essas coisas. A luta estava continuando a todo vapor né rapaziada. Ele lembrava que já esteve numa situação parecida como essa antes. Esse cara na frente dele é a sombra que desceu no castelão. O que significa que ele pode rir cortando com tudo. O cara lá na frente falava que ele não pode fazer nada. E veio com aquela bocona para cima. Só que quando fechou a caçapa ele pulou por cima. E acabou vendo as linhas que a gente procurava. E aí ele viu né felicidade. Porque vamos estocar a cabeça deste vagabundo. E só com essa estocada o cara lá embaixo já estava amassado. Falando que estará esperando por ele na entrada do abismo. E desse jeito foi um mar de desespero. O Jai finalmente venceu a batalha. Ou também dizer que mandou o bicho embora né. Saiu correndo com as cuia atrás. O Jai pensava depois que precisa ficar mais forte. Ele precisa de algo mais do que só estocadas. Porque até na sua estocada pesada. Que é uma habilidade para enfrentar um exército. Encontrando alguém poderoso. Ele só conseguiu usar como distração para ganhar mais tempo. Então ele precisa de uma nova habilidade especializada. Para enfrentar a gente poderosa como essa. Os outros lá chegaram para ver como a rapaziada estava. Enquanto do lado do Jai o Castelão mandava ele vir aqui. Porque mesmo se tornando um gol. Ele ainda viu a luta e está contente. Daí ele pegou no braço do Jai. Porque é hora de Gorgon mudar. Já que o nosso estocador passa uma raura colhedora. Então ele foi pedindo por favor. Não esqueça o seu coração humano. A outra galera chegava perguntando se todo mundo estava bem. Enquanto eles viam lá na frente o brabo levantando. E só de ver aquele símbolo no braço. Eles já se ajoelharam. Porque esse era o desejo daquela pessoa. E por isso todos saudavam o novo Castelão de Gorgon. Daí mostrava que dois dias depois tudo estava sendo construído de novo. O outro veio falando com o Sr. Castelão. E ele lá falando. O Castelão cor de Anilma não. Mas o cara dizia que ele parece ter esquecido os detalhes da promessa. Aí uma tela apareceu para lembrar. Ele tem que salvar o Castelão e matar os traidores. Ou seja, ele está mandando ele assumir a responsabilidade. Já que o Castelão bateu as bota. E é por isso que ele deve manter a promessa no futuro. Já que ele é o novo Castelão. E ele lá sacando o jeito que as coisas acabaram. Aí deu um problema, né? Porque ele estava querendo ir para o abismo. Então ele perguntou até se podia passar a posição para outra pessoa. Só que nananina não. É impossível, né? Porque Gorgon não irá reconhecer. Já que o único momento em que um Castelão muda. É quando o antigo portador do título vai de vala. E também esses documentos precisam ser resolvidos hoje. O que deixou o Jai assustado com a pilha. Porque era um trem gigante para fazer boa sorte. E aí ele saiu para organizar os livros. Enquanto o Jai ficou cheio de coisa para fazer, coitado. Então ele foi abrir as gavetas para ver se tinha alguma coisa. E lá dentro de uma bolinha de papel amassada. Estava escrito Castelão 17. Aí não é que o trenzinho começou a falar? Parabéns, não sabia quem era você. Porque se você estiver achado esse papel falante. Deve significar que você é o novo Castelão. E por isso ele deve estar pensando muito em como governar o Castelo de Gorgon. Que porra é essa um cleitinho falante? Mas o bichinho dizia que um Castelão possui apenas um trabalho. Buscar prazer. Um bom Castelão é aquele que se diverte muito. Faça o trabalho para os outros comandantes e vai se divertir pelo mundo. E ele também não é o primeiro a dar esse conselho. Essa sabedoria passada de geração em geração. Ou seja, o safaro dos Castelões Antigos era um bando de preguiçosos que passava a tarefa pra frente e ia se divertir. E isso foi o que acelerou a corrupção espiritual deles resultando em um fim trágico. E aí uma mão estranha escrevia. Porque esse conselho não é só para ele, mas também para o bem de Gorgon. Ele espera que ele não seja ganancioso e não tente mudar nada. Não se esforce demais, todos que existem aqui estão cientes de que esse mundo não pode mudar. E é por isso que esse mundo não é a mudança que se faz precisa. Mas sim um prolongamento da vida. Então ele pedia para não ser ganancioso. O único e bom Castelão é aquele que não faz nada. E aí já deu de entender um pouco como as coisas funcionavam. Daí ele falava pro outro lá na frente que ele vai eliminar o castelo de Gorgon. O outro sem entender nada perguntava o que isso significava. Aí ele perguntava de volta o que um castelo faz. E sim, um castelo é uma fortaleza que tem uma estrutura militar e protege os aliados contra os inimigos. Mas e se os inimigos não existirem mais? Você me pergunta. O que aconteceria se ninguém invadisse esse castelo? Ou seja, pensando assim, um castelo não tem motivo para existir. Nesse caso, o castelão não vai ser necessário. E é por esse motivo que o nosso estocador vai unificar o caos todo. Tudo isso pra fugir da responsabilidade de ser um castelão, né? O bicho é inteligente, rapaziada. Daí depois falava que funerais não existem no caos. O que existe são cerimônias da alma flutuante. Ou seja, a primeira é pra lembrar daqueles que partiram. E a outra para apagá-los. Esse é o único presente que o caos pode dar para aqueles que partiram. Então o comandante falava no meio que eles conheciam Aymel Groshek. Mas ele não existe em parte alguma do mundo. A única coisa que sobram são as memórias. E por isso que eles esquecerão. Só que durante o período de uma semana que a cerimônia ocorrerá, eles falarão sobre ele pela última vez. Falarão tanto até que não seja dito mais nada. E foi assim que o Jai aprendeu o nome do Mardito que pôs ele logo na maior posição do castelo. Daí ele tava no canto ouvindo o que todo mundo tava pensando. De ele ser uma alma muito jovem. Outra falava que ele parecia ser alguém divertido de enfrentar. Enquanto o barbado de chifrinho perguntava se ele era um novo castelão. Aí tava o velhote lá embaixo falando pra outra que ela demorou. Mas de todo jeito ela perguntava em quem que ele tá apostando. Porque os dois estão frente a frente. O cara chegou perguntando quantos anos ele tinha. E na verdade o nosso rei da estocada está na flor da juventude dos seus 60 anos. O que deixou o cara sem entender perguntando se ele era talvez um filho do castelão. Os outros já ficaram até assustados com essa pergunta. Mas ele lá na frente falava que queria se dar bem. Ele é o vice-líder da guilda da floresta escolar. O sorriso falso do dente de ouro xangue. E ele tava fazendo tudo isso para pagar pela humilhação que sofreu 10 anos atrás. Os caras da guilda mandaram ele pedir permissão para estabelecer uma filial em Gorgon. Só que enquanto ele subordinava o guarda. Ele foi pego por aquele metido convencido das leis. Então ele foi preso por subornar os guardas. Daí ele acabou sendo recusado diretamente pelo castelão. E como agora ele bateu as botas. O chefe do poço tá hospitalizado. E o novo castelão é um qualquer. Essa é uma oportunidade dos céus. Ele vem apertando as mãos do Jai usando a sua habilidade formação de batalha. Fazendo abrir os oito portões do inferno. Aparecendo um grande dragão rugindo fogo. O vagabundo tava ali todo sorridente porque essa é a sua formação mais forte. Mas ele tomou um susto. O Jai voltou na mesma hora falando que a sua saudação é de um jeito diferente. E botou força no amiguinho porque é sua vez de devolver o favor. Com o encantamento perdido. E aí o cara gritou se ajoelhando no chão. Enquanto a galera tava impressionada. Ele aguentou os oito portões e mandava o outro tomar cuidado. Porque da próxima vez ele vai se ferrar. Daí depois disso falavam que o novo castelão vai dar um discurso inaugural. O velhote já tava com o pé atrás nisso. Mas ele dizia lá. Meu nome é Jai Ewan. Ele é o novo castelão de Gorgon. Mas ele não conhecia a Aymel. E não sabe que tipo de vida ele levou. E ele também não se importa com isso. Porque já sabe que essa cambada está insatisfeito com ele. E ele mesmo não quer ser castelão. E por isso depois de pensar 30 segundos. Ele encontrou uma solução pra isso. Qualquer um que conseguir derrotar ele em um duelo direto. Se tornará o castelão. E aí a galera ficou animada. Porque o Aymel escolheu um homem incrível. Daí ele continuou falando que o tempo limite é de um mês. E quem desafiar e acabar perdendo pra ele. Se tornará um membro do esquadrão de expedição do abismo. Que partirá em dois meses. E aí que ninguém entendeu nada. Então dizia que ele. Juhain acreditou no Jai. Porque no momento em que ele salvou o Gorgon do clã Celestial. Ele o reconheceu como Castelão. Mesmo que ele fale coisas doidas sobre querer se livrar do título. Aí enquanto isso. Tava lá nas bandeiras da cidade. Qualquer um que deseja se tornar o Castelão. Um desafio atual. O guarda mandava o povo ir pra trás. Porque juntou muita gente mandando abrir os portões. E outro chegou correndo. Chamando o comandante interno. Porque as coisas saíram do controle. E aí só de ver o planfeito do velhote. Ele já viu que deu merda. E na mesma hora que ele abriu a porta da sala do Castelão. Era folha de papel de trabalho. E voava pra fora. Mas quando ele entrou. Ele botou o tapechou pra trabalhar no lugar. Que foi o chefe do posto. E vazou fora daqui. Daí ele tava lá embaixo treinando as suas estocadas. Falando pro velhote. Que ele criou uma nova técnica. Ele vinha numa posição. Enquanto o velho ficou animado. Porque a pose estava mais suave. É como se fosse o seu corte. Aí ele falava o nome da técnica. Que vai ser a estocada do velhote. E o Jaila. Você quer tomar uma mãe na cara? Já não tem educação com os mais velhos não? Daí já vem um ataquezão. E o vovô pulando pra cima. E o trem furando a parede. Ele ficou lá embaixo reclamando. Mas na memória caiu um maluco no chão fritado. E esse era o líder do clã do Deus do Trovão. O Oi Yong. Porque alguns minutos antes. Ele olhava por um mini buraco castelão. Aí como ele viu a posição. Já ia mandar o seu choque do Trovão na escondida. Mas tomou aquela mega estocada. Que pegou lá em cima. E acabou acordando todo assustado. E o velho ali. Ah, já acordou meu filho. Ele fala pro velhote que nunca tinha visto alguém como ele. E ele também nunca tinha visto isso não. Porque não faz nenhum sentido. E na verdade nada aqui faz sentido. Mas pra ele isso não fazia diferença. Aí eles já vinham desafiando o Deus da estocada novamente. O brabo mandava ele vir pra cima. Ele pulou com a sua espada de raio. Que na verdade fica parecendo uma tesoura. E como ele desviou fácil. Agora ele vai ter que usar aquela técnica. E vem puxando com a força do Deus Trovão. Só que na mesma hora. O Jai apareceu lá atrás. Falando que essa habilidade demora demais. E aí estocada suprema. E de quebra. Ganhamos um novo servo. Que espalhou a notícia. Que o castelão o derrotou no detalhe. E isso era pra que mais pessoas fortes venham desafiar ele. Então agora estamos em uma das cinco principais famílias da grande terra. A família Yong. E ele é Yong Yong. Era um membro dessa família. Mas não especificamente da família. Porque ele era um escravo. Os companheiros com quem ele concluiu a torre. Também se tornaram membros da família. E assim eles passaram o resto da sua vida juntos. Mas é aquilo. Alguns acabaram sendo vendidos. E mandados para os campos de batalhas. Um a um foram acabando batendo as botas mesmo. E desse jeito ele trabalhou por quase 100 anos. E a maioria dos seus companheiros se foram. Mas de alguma forma ele conseguiu sobreviver né galerinha. E com a confiança acumulada nos últimos 100 anos. Ele conseguiu obter o status de servo oficial. Contudo no dia em que ele se tornou um oficial. Ele desafiou o seu destino pela primeira vez. Porque ele não podia continuar vivendo assim pelo resto da sua vida. Então traindo os seus 100 anos de confiança. Ele roubou o cofre de técnicas secretas da família. E a habilidade mais alta que ele conseguiu pegar. Foi a técnica do Deus do Trovão. E nesse mesmo momento que ele tocou nela. As células do seu corpo foram rejuvelhecidas. Ele ficou mais novo. E conseguiu usar livremente o poder do Deus do Trovão. E por causa disso. Ele foi caçado pela família Yon por 20 anos. E acabou sendo decapitado. Mas depois de ter sido invocado para o caos. Ele conseguiu assumir o nono assento das 10 seitas em 100 anos. Graças a essa mesma técnica do Deus do Trovão. E mesmo assim. Este homem que não viveu nem por 100 anos. O novo castelão do caos. O Deus das estocadas. Que fez até o velhote sorrir. Era o mais brabo de todos. Se considere com sorte o novato. E isso é porque ele conheceu o Jai. Antes de aprender o verdadeiro desespero. Ele falava que uma semana antes dele chegar. Gorgon quase tinha sido completamente dominada. Pela seita do céu dourado. Ele não sabe como eles fizeram isso. Porque o povo que estava aqui dentro. Passou para o lado deles. Contudo quem salvou todos eles. Foi o nosso Deus Estocador. Ele derrotou o único rei que desceu no corpo do castelão. E assim ele se tornou o atual castelão de Gorgon. Mas se ele ia ter dito esse jantemão né fião. Senão não apanhava aquele graça. Só que nessa hora. Dois manos vieram querendo duelar contra o castelão. E aí o primeiro. O líder da seita do rei das chamas Gang. Ele queria enfrentar primeiro. E o nosso Deus das Estocadas mandou os dois virem logo de uma vez. Porque ele está aprimorando uma técnica nova. E está muito sem tempo. Daí nessa hora o das chamas veio correndo. Porque ele vai fazer com que ele se arrependa de ter dito isso. E aí foi uma bafurada de fogo. O Jai desviou numa boa. Meu campo de treinamento. Ele não consegue te ouvir não. Mas deixa o like aí. Então agora os dois estão cruzando espadas. O outro perguntava se ele estava com medo das suas chamas. Mas o Jai só veio preparando o socão. E já vinha com a mão na espada. Mandando ele avisar depois se ficou com medo dessa estocada. E aí fez um buraco imenso na parede. Porque ainda é difícil ajustar o poder. Eita porra. Ele falava para o outro lá. Que tinha dito para os dois virem de uma vez. Só que ele estava ali dizendo que odeia o calor. E agora ele será o oponente do castelão. Enquanto o outro estava ali. Eletricidade. Fogo. E agora água. Parece que a gente está treinando pokémons aqui dentro. Mas de qualquer forma. Esse cara da faixa parece ser mais forte do que o cara de antes. O Jai vinha com a sua estocada na frente. Ele defendeu de boa. Aí vinha puxando a sua espada azul. Ele até pensava que esse mano é diferente dos outros. Ele não consegue sentir nenhum pingo de desespero. Aí era um cortadão. Pena que o estocador já estava por cima. E veio com tudo descendo de baixo para cima. Na verdade de cima para baixo né. O mano teve que dar um pulinho para trás. Porque ele acabava e via como o outro do fogo se continuasse bloqueando. Então ele vinha para frente falando que perdeu. O Jai perguntava se ele não está escondendo as suas habilidades. Mas para ele tem coisas que é possível perceber antes do fim de uma luta. E como ele perdeu. Ele está querendo conversar sobre o esquadrão de expedição do abismo. O outro do fogo ficava puto gritando. Porque os botos diziam que o deus da seita do trovão. Tinha perdido no detalhe. Mas detalhe aqui é o que não foi né rapaziada. Foi esmagação total. Aí então seria o detalhe de como é que eles foram esmagados né. Você que perdeu Fiot vai chorar para lá. E como todos eles perderam. Eles não tem escolha a não ser se juntar no esquadrão de expedição ao abismo. O outro líder da seita do Mar Azul falava que desde o começo ele veio nessa intenção de se juntar ao esquadrão. O outro pensava que ele sempre foi esse tipo de pessoa. Ele é um grande amigo do castelão anterior. Mas no passado ele não conseguiu se juntar ao esquadrão pela sua falta de habilidades. Se bem que naquela época o esquadrão de expedição teve todas as frutas e esperanças roubadas. E ele foi um dos que presenciou o fim do esquadrão com seus próprios olhos. E mesmo se passando 900 anos ele continuou afiando a sua lâmina com um forte desejo por vingança. O velhote então perguntava o que o rei das chamas vai fazer. Porque como ele perdeu o duelo não vai ter escolha se não se juntarem né. E o mano da seita do deus os trovão saiu correndo e já foi ajoelhando diante do estocador. Ninguém entendeu nada disso enquanto ele falava que o líder da seita do deus trovão a partir de agora. Jura lealdade ao castelão até mesmo depois da sua morte. Mas você já morreu né fião. Oh verdade né. E de qualquer forma ele quer que o castelão aceite ele como parte da sua família. Ele gritava até que não vai tentar roubar as técnicas secretas. Então por favor aceite ele misericórdia. O velhote perguntava se ele já tinha pensado no futuro da seita do trovão sem ele. Mas sobre a seita do deus trovão. Ela não existe mais no caos. Só existem sete sobreviventes incluindo ele. Tudo isso porque uma semana atrás a seita do deus trovão foi aniquilada. Daí o velho falava então a seita do deus trovão foi abolida. E por coincidência o castelo Gorgon anunciou que um novo castelão seria decidido por duelos. Então ele acabou vindo aqui querendo a posição de castelão. O único problema do plano é que ele foi esmagado completamente. E por isso ele está pedindo para o Rai acertar ele como um seguidor. Porque não tem mais lugar para onde ir. Vai criar vergonha na cara moleque. O velho até achava estranho. Porque até agora rumores que a seita do deus trovão foi de vapo. Não se espalharam pelo caos. Aí que eles lembraram da seita do céu dourado. E perguntava se foram eles que destruirão a seita do deus. E na verdade o cabelo espetávado. Falava que a seita do deus trovão não foi a única a ser aniquilada. A terceira no rank. Sombras. E até mesmo a primeira do rank de dragão dos céus. Nenhuma delas conseguiu se proteger contra a seita do céu dourado. E aí que eles ficaram espantados. Enquanto o velho perguntava o que aconteceu com o castelo Manticore. E ele no caso foi completamente tomado pela seita uma semana atrás. E por isso faz sentido esconder esse tipo de informação por uma semana inteira. Seria impossível a menos que o próprio castelo estivesse por trás. O que significa que eles capturaram o castelo Manticore. E estão controlando o sistema de habilidades bloqueando as mensagens. O outro do fogo falava que não entendeu direito. Três das dez seitas do caos foram derrotados. E o oponente delas era a seita que estava em décimo lugar. O mano da água até ouviu rumores que a seita estava aprimorando seus níveis de poder. Mas não entendia como eles ficaram tão fortes assim. Apenas em alguns anos. Aí chegou o deus estocador perguntando se um ranking de número menor significava mais força. Mas você no castelão você ainda não percebeu isso até agora? O que? Diego, desculpa senhor, vou explicar tudo. Uf, escapei 10. Ele falava que como ele sabe existem quatro grandes castelos e dez seitas governando o caos. As dez seitas do caos não são exatamente iguais. Existe um ranking que vai de 1 a 10. E a primeira do ranking que é a mais poderosa, obviamente. Mas existe uma grande diferença entre a seita 10 e as que estão no top 3. Só que mesmo assim as seitas que estavam no top e a do deus trovão que estava em nodo foram derrotadas pela seita do céu dourado. E o castelo Manticore foi capturado por eles. Ele não sabe que apoio os mano receberam. Mas tem certeza que alguém está os patrocinando. O Jai pensava que no começo ele achou que fossem apenas pessoas normais que possuíam pesadelos. Contudo, eles estavam tentando capturar Gorgon e já até capturaram o castelo Manticore. Ou seja, eles estão subjugando os castelos um por um. E o objetivo desses caras deve ser o mesmo do que o do Jai. Unificar o caos. Então ele pensava que aquela pessoa que o barbado disse aquele dia deve ser o que está no centro do castelo Manticore. E lá no castelo estava ele mesmo no trono principal. O grande líder da seita do céu dourado, Lin Zhong. Daí o mano lá da frente falava que o líder da seita do dragão do céu foi preso e teve todos os membros picotadinhos. O líder da seita da floresta das trevas ainda estava enfrentando, mas parece que ele não vai durar muito. Aí o boca mole na maçã perguntava se eles capturaram o líder da seita do deus do trovão. E quanto a isso, quando o mano ia falar que não, já tomou uma esculhambada no ombro. E o cara mandando ele deixar isso pra lá e pergunta se eles descobriram pra onde ele fugiu. O outro sereno falava que provavelmente foi para o castelo Gorgon. Ou seja, ele foi pra lá unir forças. E parando pra pensar em Gorgon, Ele ouviu que algum vagabundo está apostando a própria posição como castelão para montar um esquadrão de expedição ao abismo. E é difícil até acreditar que ainda existe alguém que pense nisso hoje no caos. Aí nessa hora ele mandava a tela aparecer e perguntava se o nome do novo castelão era Jai. E agora que ele parou pra pensar, ele parece bem familiar. E na mesma hora veio uma mensagem do monarca das trevas. A mesma que ele pediu para encontrar um produto fugitivo. Aí ele estava reclamando que esses monarcas pedem pra ele encontrar algo que nem mesmo eles conseguiram. Ele mandou os homens dizer que eles ouviram a mensagem. E estava ali falando que quanto mais se pensa nisso, quase nada faz sentido. Um produto aleatório conseguiu matar o cultivador em meio de um tutorial e veio para o caos depois de destruir a torre. E por isso ele perguntava se eles achavam que uma coisa dessas fazia sentido. Aí o Boca Mole comia sua maçã mandando eles deixarem um deus aceito do trovão em paz. Porque ele mesmo disse que os líderes das seitas foram para Gorgon depois de ouvir que a posição do castelão estava em jogo. Então são com eles que eles devem ter cuidado pelo bem do plano da unificação. Já que Gorgon em breve será destruída pelos mortos vivos. Já que aquela energia maligna foi emitida de dentro da fortaleza uma semana atrás. E isso com certeza foi o rei da catástrofe. E mesmo ela tendo desaparecido rapidamente, os mortos podem invocar outros. E aí o mano estava fazendo aquela cara de pesco-tapa doido da vida. Porque eles estão prestes a descobrir porque o rei da catástrofe é conhecido como uma catástrofe. Daí lá embaixo na sala de treinamento eles finalmente chegaram num ponto. Provavelmente algum dos doze monarcas está apoiando a seita do céu dourado. Tinha até aquele negócio lá de que eles decidiram não se envolver nos assuntos do caos. Mas quem além deles poderia se envolver né? O outro até ouviu dizer que a grande terra está passando por guerras. Então é impossível que alguém seja usado para isso. Para tentar se envolver nos assuntos do caos. O outro dá a ideia deles tentarem entrar em contato com o palácio da ressurreição. Que é o lugar onde os monarcas e os cinco grandes clãs revivem quando Batcha bota. Já que se um dos doze monarcas está envolvido nisso. Ele estaria quebrando o tratado. Porque em troca deles terem roubado todas as frutas deles. Os monarcas e os cinco grandes clãs fizeram um tratado prometendo não se envolver nos assuntos do caos. E por isso o outro gritava que eles deviam questionar sobre esse assunto. Só que o mano do mar não gosta da ideia de pedir ajuda. Porque nada daria certo se todos eles estiverem juntos nessa. Aí o velho perguntava para o Jai o que eles farão agora. Já que as coisas estão saindo fora do controle. O castelo Manticore caiu e três das dez seitas já se fodam. E se eles seguirem com o plano dele provavelmente haverá uma guerra. Ele lembrava até do que o comandante interno disse para ele. O castelão está querendo unificar o caos para que não seja necessário um castelo. E isso tem um problema porque unificar o caos está em um nível totalmente diferente. Se comparado a fazer os quatro castelos e das seitas se submeterem a ele. Já que o palácio da ressurreição é mais forte do que todos os quatro castelos. E as seitas tudo junto. Ou seja, é impossível ele vencer no nível atual. Mas aí você está chamando a gente para um desafio, não é rapaz? Porque nada disso importa. Eles estão com ele. E por isso a vitória está junto. Só confia no pai, o deus das estocadas. E é assim que a gente vai ficando com o vídeo, né rapaziada? Se curtiram não esquece aquele like fortalecido para ajudar. Senão o seu botico vai ser estocado. Então se inscreve no canal. E comenta o que acharam do vídeo. Mas é isso, famo de Dali ficando aqui com o nosso deus das estocadas. Aquele que venceu o tutorial e agora está no mundo dos mortos e quer destruir tudo o que está lá. É isso, famo de Dali ficando aqui com o nosso deus das estocadas.